Capítulo 6 A propriedade se debruça em uma ampla terra verde. Eu jamais vi a nada como aquilo. Mesmo nossa antiga mansão não se comparava. Estava coberta de rosas e era. Com pátios e varandas e escadas se projetavam das laterais de alabastro. A propriedade era cercada pelo bosque, mas se estendia tão longe que eu mal conseguia ver o limite distante das florestas. Tanta cor, tanta luz do sol e movimento e textura. Eu mal conseguia absorver aquilo tão rápido. Pintar seria inútil. Jamais faria justiça. Minha percepção poderia ter subjulgado o medo, caso o lugar não estivesse tão completamente vazio e silencioso. Mesmo o jardim pelo qual caminhávamos parecia calado e dormente. Acima da variedade de íris ametista, amarílidas brancas e narcisos amarelos-manteiga que oscilavam a brisa fragrante. O leve odor de metal chegou a minhas narinas. É claro que se tratava de magia, porque era a primavera ali. Que poder miserável eles possuíam, que tornava suas terras tão diferentes das nossas, que permitia controlarem as estações e o clima como se fossem donos destes. Suor escorreu por minhas costas conforme as escadas. As camadas de roupas se tornaram sufocantes. Virei os pulsos e me mexi na cela. Quaisquer que fossem as amarras que me seguravam, tinham sumido. O férico serpenteou adiante, saltando agilmente os degraus da grandiosa escada de mármore, que dava para as enormes portas de carvalho. Em um potente movimento fluído, as portas, com dobradiças silenciosas, se abriram para ele. E o animal entrou. Planejara aquela chegada sem dúvida. Ele me mantiver inconsciente para que eu não soubesse onde estava. Assim não descobriria o caminho de casa. Ou que outros territórios feéricos mortais poderiam espreitar entre mim e a muralha. Tateei em busca da faca, mas encontrei apenas frangalhos. Ao pensar naquelas amarras tocando meu manto, naquelas garras tocando meu manto em busca da faca, minha boca secou. Afastei o ódio, o terror e o nojo quando a égua parou sozinha ao pé da escadaria. A mensagem era bem clara. A mansão, imponente, parecia observar e esperar. Olhei por cima do ombro, na direção dos portões ainda abertos. Se fosse correr, tinha que ser naquele momento. Sul. Tudo o que eu precisava fazer era ir para o sul. E, por fim, chegaria à muralha. Se não encontrasse nada antes. Puxei as rédeas da égua. Mas ela permaneceu parada. Mesmo quando enfiei os calcanhares em seus flancos. Soltei um assovio baixo e agudo. Tudo bem. A pé. Meus joelhos falharam quando cheguei ao chão. Lampejos de raios ofuscaram minha visão. Segurei a cela e encolhi o corpo, enquanto a dor e a fome arruinavam meus sentidos. Agora eu precisava partir agora. Fiz menção de me mover, mas o mundo ainda girava piscando. Apenas um tolo fugiria sem comida e sem forças. Eu não cobriria meio quilômetro daquele jeito. Não seguiria meio quilômetro antes que ele me alcançasse e me deixasse em frangalhos, como tinha prometido. Inspirei fundo e estremeci. Comida. Conseguir comida. E depois correr no próximo momento oportuno. Parecia um plano sólido o bastante. Quando eu me senti firme e o suficiente para andar, deixei a égua na base das escadas, subindo um degrau por vez. Com a respiração presa no peito, passei pelas portas abertas e fui para as sombras da casa. Do lado de dentro era ainda mais opulenta. Mármore reluzia aos meus pés, em um xadrez preto e branco, estendendo-se por inúmeras portas e uma escada em curva. Um longo corredor se estendia adiante, até as imensas portas de vidro do outro lado da casa. E, através delas, vi um segundo jardim, maior que o da frente. Nenhum sinal de calabouço, nenhum grito ou súplica subia das escuras câmaras inferiores. Não, apenas o grunhedo baixo vindo de um quarto próximo, tão profundo que chacoalhou os vasos cheios de fartos buquês de hortências, que adornavam mesas espalhadas pelo corredor. Como sem resposta, um par de portas de madeira polida se abriu à minha esquerda. Um comando se seguira. Meus dedos estremeceram quando esfreguei os olhos. Eu sabia que os grão-feéricos tinham um dia construído palácios e templos ao redor do mundo. Construções que meus ancestrais mortais tinham destruído depois da guerra por desprezo. Mas jamais considerei como poderiam viver atualmente a elegância e a riqueza que podiam possuir. Jamais contemplei que os feéricos, aqueles monstros bestiais, poderiam possuir propriedades maiores que qualquer residência mortal. Talvez os boatos sobre Príncian, ser um lugar cruel e terrível, estivessem errados. Fiquei tensa ao entrar na sala. Uma mesa longa. Mais longa que qualquer uma que já tivemos em nossa mansão. Ocupava a maior parte do espaço. Estava coberta de comida e vinho. Tantas comidas. Algumas fumegando com fiapos de vapor, que minha boca se encheu d'água. Pelo menos eram familiares. E não alguma coisa bizarra, feérica. Frango, pão, ervilhas, peixe, aspargo, cordeiro. Poderia ser um banquete em qualquer casa normal. Outra surpresa. Se não, completamente inútil. A besta caminhou até a cadeira imensa, na ponta da mesa. Fiquei ao portal, encarando a comida. Toda aquela comida quente e maravilhosa, que eu não podia comer. Esta era a primeira regra que nos ensinavam quando crianças. Em geral, por músicas ou cânticos. Se o azar o levasse à companhia de um feérico, jamais deveria beber de seu vinho. Jamais deveria comer de sua comida. Nunca. A não ser que quisesse terminar escravizado, pela mente e pela alma. A não ser que quisesse acabar arrastado para a príncia. Bem, a segunda parte já acontecera. Mas eu podia ter a chance de evitar a primeira. A besta afundou na cadeira. A madeira rangeu. E com um clarão de luz branca, a criatura se transformou em um homem de cabelos dourados. Contive um grito e pressionei o corpo contra a parede. Eu conto o painel da parede, ao lado da porta, tateando em busca do batente, tentando medir a distância entre mim e a fuga. Aquela besta não era um homem. Não era um feérico inferior. Ele era um dos grãos feéricos. Um dos nobres governantes. Lindo, letal e impiedoso. Era jovem, ou o que podia ver de seu rosto dele parecia jovem. O nariz, as bochechas e a testa estavam escondidos por uma exótica máscara dourada, incrustada de esmeraldas, com o formato de redemoinhas ou folhas. Alguma moda absurda dos grãos feéricos, sem dúvida. Ela só deixava vista os olhos do feérico, exatamente como eram na forma de animal. O maxilar forte e a boca. A boca se contraiu em uma linha fina. Você deveria comer alguma coisa, disse ele. Diferentemente da elegância da máscara, a túnica verde escura que o feérico usava era bastante simples, acentuada apenas por um boldré de couro sobre o peito largo. Era mais para lutas que por estilo. Mas, mesmo que ele não carregasse armas, que eu pudesse detectar. Não era apenas um dos grãos feéricos, mas um guerreiro também. Eu não queria ponderar sobre o que levar o feérico a usar trajes de guerreiro, e tentei não olhar muito para o couro do boldré, que reluzia a luz do sol, filtrada pelo conjunto de janelas atrás dele. E não via... Eu não via um céu sem nuvens como aquele havia meses. O feérico encheu um copo com um vinho, com o vinho de um decantador de cristal exótico, e bebeu com gosto, como se precisasse. Eu me aprescimei da porta, o coração batendo tão rápido que pensei que vomitaria. O metal frio das dobradiças da porta atingiu meus dedos. Se fosse rápida, poderia sair da casa e disparar para o portão em segundos. Ele, sem dúvida, era mais rápido, mas empurrar alguns daqueles lindos móveis do corredor em seu caminho poderia detê-lo. E os ouvidos feéricos, com um arco delicado e pontiagudo, captariam qualquer farfalhar de um movimento meu. — Quem é você? — consegui perguntar. O cabelo dourado claro do feérico era muito parecido com a cor do pelo de sua forma bestial. Aquelas garras gigantes, sem dúvida, ainda espreitavam logo abaixo da superfície da pele. — Sente-se — ordenou o feérico bruscamente, gesticulando com a mão enorme para indicar a mesa. — E coma! Eu passei os cânticos na minha cabeça diversas vezes. Não valia a pena. Aplacar minha fome voraz, definitivamente, não valia o risco de ter mente e alma escravizados. O feérico soltou um grunhido baixo. — A não ser que prefira desmaiar. — Não é seguro para humanos — fui capaz de dizer. Pouco importava se ofendesse. O feérico deu uma risada abafada, mais feroz que qualquer outra coisa. — A comida é adequada para você comer, humana. Aqueles estranhos olhos verdes se fixaram em mim, como se o feérico pudesse detectar cada músculo em meu corpo que estava ansioso para fugir. — Saia, se quiser — acrescentou ele, exibindo os dentes. — Não sou seu carcereiro. Os portões estão abertos. Pode morar em qualquer lugar de Príncia. E, sem dúvida, ser devorada e atormentada por um feérico desprezível. Mas, embora cada centímetro daquele lugar fosse civilizado e limpo, e lindo, eu precisava fugir. Precisava voltar para minha família. Aquela promessa à minha mãe, por mais que ela fosse fria e vã, era tudo o que eu tinha. Não fiz nenhum movimento em direção à comida. — Tudo bem — respondeu ele. A palavra entrelaçada em um grunhido e começou a se servir. Eu não precisei enfrentar as consequências de uma segunda recusa, pois alguém passou por mim, dirigindo-se para a cadeira da mesa. — Então — falou o estranho. Outro grão foi Érico. Cabelos ruivos, bem vestido, com uma túnica prateada fosca. Ele também usava uma máscara. O estranho ensaiou um gesto de reverência para o macho sentado. Então cruzou os braços. De alguma forma, ele não me viu onde eu estava, ainda pressionada contra a parede. — Então o quê? — Meu captor inclinou a cabeça. O movimento era mais animal do que humano. — Andras está morto, então? — O aceno de uma cabeça de meu captor. — Um salvador, o que quer que ele fosse. — Sinto muito — disse ele em voz baixa para o estranho. — Como? — indagou o estranho. Os nós dos dedos esbranquiçados quando ele os fechou sobre os braços musculosos. — Uma flecha de freixo — respondeu o outro. O companheiro de cabelos ruivos se bilou. — O conjuro do tratado me levou a mortal. Dei refúgio a ela. — Uma garota? — Uma garota mortal matou Andras? — Não foi uma pergunta, mas uma cadeia de palavras envoltas em veneno. O estranho olhou para a ponta da mesa, na qual estava minha cadeira vazia. — E o conjuro indicou a garota como responsável? — O de máscara dourada deu uma risada baixa e amarga e apontou para mim. A magia do tratado me levou direto à porta dela. O estranho se virou, com graciosidade fluida. Sua máscara era de bronze, inspirada nas feições de uma raposa, e ocultava tudo, exceto pela parte inferior do rosto, junto ao que parecia uma cicatriz cruel, que cortava desde a testa até o maxilar. Não escondia o olho que estava faltando, ou a órbita dourada, entalhada que substituíra o olho e se movia como se o feérico pudesse usá-la. A órbita se fixou em mim. Mesmo do outro lado da sala, eu podia ver o olho restante, avermelhado, se arregalar. Ele farejou uma vez, retraindo um pouco os lábios, para revelar perfeitos dentes brancos, e então se virou para o outro feérico. — Está brincando, disse o estranho baixinho. Aquela coisa magricela matou Andras com uma única flecha de freixo. — Desgraçado! Completo desgraçado! Uma pena eu não ter a flecha agora, para que pudesse acertá-lo. Ela admitiu, explicou-o de cabelos dourados rispidamente, passando o dedo na borda do cálice. Uma garra longa e letal se projetou, raspando o metal. Lutei para manter a respiração calma, principalmente quando ele acrescentou. Ela não tentou negar. O feérico com a máscara de raposa afundou à beira da mesa, a luz refletindo nos cabelos vermelhos como fogo. Eu podia entender sua máscara, como aquela cicatriz cruel e o olho faltando, mas o outro grão feérico parecia bem. Talvez ele a usasse por solidariedade. Talvez isso explicasse a moda absurda. — Bem, começou o ruivo com raiva. Agora estamos empacados com aquilo, graças à sua misericórdia inútil. E você destruiu... Dei um passo adiante. Apenas um passo. Não tinha certeza do que diria, mas ao falarem de mim daquela forma, mantive a boca fechada. Mas o passo adiante bastou. — Gostou de matar meu amigo humano. — Humana? Perguntou o ruivo. Hesitou. Ou o ódio em seu coração a guiava com força demais para que considerasse poupá-lo. Deve ter sido muito gratificante para uma coisa mortal e pequena como você abatê-lo. O louro não disse nada, mas seu maxilar se contraiu. — Enquanto me avaliavam, tentei alcançar com a mão uma das facas, que eu já não possuía. — De toda forma, continuou o da máscara de raposa, encarando o colega de novo, com um olhar de desprezo. Provavelmente riria se algum dia eu sacasse uma arma contra ele. Talvez haja uma forma de... — Lucien! — interrompeu meu captor baixinho. O nome ecoou como um leve grunhido. — Comporte-se! Lucien ficou rígido, mansaltou da cadeira da mesa e fez uma reverência intensa para mim. — Minhas desculpas, Lady. Outra piada às minhas custas. Sou Lucien, cortesão e emissário. Ele gesticulou para mim com floreio. — Seus olhos são como estrelas e seus cabelos como ouro queimado. Ele ergueu as sobrancelhas para mim, esperando que eu dissesse meu nome. — Mas contara a ele qualquer coisa sobre mim, sobre minha família, sobre de onde eu vinha. — O nome dela é Feire, disse aquele que estava no comando. A besta. Devia ter descoberto meu nome no chalé. Aqueles olhos verdes penetrantes encontraram os meus de novo e, então, se voltaram para a porta. — Alice vai levá-la até seu quarto. Você precisa de um banho e de roupas limpas. Eu não consegui decidir se foi um insulto ou não. Senti a mão firme de alguém em meu cotovelo e encolhi o corpo. Uma mulher rechonchuda, de cabelos castanhos e máscara de pássaro, puxou meu braço e inclinou a cabeça na direção da porta aberta. Seu avental branco estava impecável sobre o vestido marrom artesanal. — Uma criada. As máscaras deviam ser alguma tendência, então. Se eles se importavam tanto com as roupas, até mesmo com o que os criados usavam, talvez fossem superficiais e fúteis o suficiente para que eu os enganasse, apesar das roupas de guerreiro do mestre. — Mesmo assim, eram grão feéricos. Eu precisava ser esperta e silenciosa e tomar meu tempo até poder escapar. Então deixei que Alice me levasse. — Quarto não sela. Um pequeno alívio, então. — Quando saí, Lucien grunhou. — Foi essa a sorte que o caldeirão nos lançou. Ela matou a Andras. Jamais deveríamos tê-lo enviado para lá. Nenhum deles deveria estar lá. Lá fora. Foi uma missão tola. O grunhido de Lucien foi mais amargo que ameaçador. Será que ele também podia mudar de forma? — Talvez devêssemos simplesmente enfrentar. Talvez seja a hora de dizer basta. Jogar a garota em algum lugar. Matá-la, não me importa. Ela não passa de um fardo aqui. Preferiria apontar uma faca para nossas costas que conversar com você e com qualquer um de nós. — Não — disparou o outro. — Enquanto não tivermos certeza de que não há outra forma, não agiremos. Enquanto a garota, ela fica. — Ilesa. — Fim de discussão. A vida dela naquele casebre era ruim o bastante. Minhas bochechas coraram e evitei olhar para Alice, mesmo quando senti os olhos dela se voltarem para mim. Um casebre, imagino. Que nosso chalé fosse isso em comparação com aquele lugar. — Então você tem muito trabalho pela frente, velho amigo. Tenho certeza de que a vida dela será uma boa substituição para a de Andras. — Talvez ela possa até mesmo treinar com os demais na fronteira. Um grunhido de irritação ressoou. — Os corredores brilhantes e impecáveis me envolveram antes que eu conseguisse ouvir mais. — Alice me guiou por corredores de ouro e prata até chegarmos a um quarto luxuoso no segundo andar. — Admito que não resisti muito quando Alice e mais duas criadas, também mascaradas, me banharam. Cortaram meu cabelo e depois me depilaram até que eu me sentisse como uma galinha sendo preparada para o jantar. — Até onde eu saiba, poderia muito bem ser a próxima refeição deles. Era apenas a promessa do grão feérico, de que eu viveria meus dias em Príncian em vez de morrer, que me impedia de sentir enjoo e pensar naquilo. Embora aqueles feéricos também parecessem humanos, à exceção das orelhas, eu nunca soube como os grão feéricos chamavam os criados, mas não ousava perguntar ou sequer falar com eles, não, quando apenas suas mãos estavam em mim. A proximidade era o bastante para que me esforçasse apenas em não estremecer. Mesmo assim, olhei para o vestido de veludo turquesa que Alice tinha colocado na cama e fechei o roupão branco com força ao redor do corpo, afundando em uma cadeira e suplicando para que minhas roupas velhas fossem devolvidas. Alice se recusou, e quando implorei de novo, fazendo o melhor para parecer patética e triste e digna de pena, ela saiu. Eu não usava um vestido havia anos, não estava prestes a recomeçar, não quando a fuga era minha principal prioridade, e não conseguiria me mover livremente em um vestido. Enrolada no roupão, permaneci sentada por alguns minutos. O canto de pequenos pássaros no jardim, além das janelas, era o único som. Nenhum grito, nenhum clamor de armas, nenhuma indicação de qualquer massacre ou tortura. O quarto parecia maior que nosso chalé inteiro. As paredes eram verdes claras, delicadamente desenhadas com estampas douradas, e as molduras também eram douradas. Eu poderia ter achado antiquado, caso a mobília e os tapetes marfim não combinassem tão bem. A enorme cama tinha um esquema de cores semelhante, e as cortinas que pendiam do enorme docel oscilavam a leve brisa das janelas abertas. Meu hobby era de seda, a seda mais fina, com a borda de renda, simples e exótico o bastante, para me fazer passar os dedos pelas lapelas. As poucas histórias que eu tinha ouvido estavam erradas, ou 500 anos de separação as deixaram confusas. Sim, eu ainda era a presa, ainda na cera fraca e inútil em comparação a eles, mas aquele lugar era tranquilo, calmo, a não ser que isso também fosse uma ilusão, e a brecha no tratado fosse uma mentira. Um truque para me deixar confortável antes de eles me destruírem. Os grão-feéricos gostavam de brincar com a comida. A porta arranjeu, e Alice voltou. Traziu uma trouxa de roupas. Ela ergueu uma camisa verde esfarrapada. — Quero usar isso? Olhei boquinha aberta para os buracos nas laterais das mangas. Ela se desfez assim que as lavadeiras a puseram na água. Alice ergueu alguns retalhos marrons. Eis o que restou de suas calças. Contive o xingamento que se acumulava em meu peito. Ela podia ser uma criada, mas poderia facilmente me matar também. — Vai usar o vestido agora? Indagou Alice. Eu sabia que deveria me levantar, que deveria concordar, mas afundei ainda mais no assento. Alice me encarou por um momento, antes de sair de novo. Ela voltou com calças e um manto que cabiam bem em mim, ambos em ricas cores. Um pouco clichês, mas não reclamei quando vestia a camisa branca de seda ou quando abotuei o manto azul escuro e passei as mãos pela fita dourada e áspera costurada nas lapelas. Devia custar uma fortuna e provocou aquela parte da minha mente que admirava coisas lindas, estranhas e coloridas. Eu era nova demais para me lembrar de muito do que acontecera antes da ruína de meu pai. Ele me tolerava o suficiente para permitir que eu ficasse no escritório e, às vezes, até descrevia várias mercadorias e seu valor, cujos detalhes eu havia esquecido fazia muito tempo. Meus momentos em seu gabinete, cheio de cheiros de temperos exóticos e da música de línguas estrangeiras, constituíam a maioria das minhas poucas memórias felizes. Eu não precisava saber o valor de tudo o que havia no quarto em que eu estava para entender que somente as cortinas cor de esmeralda, de seda com veludo dourado, poderiam ter alimentado minha família pela vida inteira. Um frio percorreu minha espinha. Fazia dias desde que eu o partira. O cervo já estaria acabando. Alice me levou para uma cadeira de encosto baixo diante da lareira apagada. E não resisti quando ela passou um pente por meus cabelos e começou a trançá-lo. Você mal passa de pele e osso, disse Alice, os dedos magníficos contra o meu crânio. O inverno faz isso com os pobres mortais. Falei, lutando para manter o tom desafiador. Ela deu uma risada abafada. Se você for esperta, ficará de boca fechada e com os ouvidos atentos. Isso lhe será mais útil do que uma língua afiada. E guarde esta esperteza para você, pois até mesmo seus sentidos tentarão traí-la aqui. Tentei não encolher o corpo diante do aviso. Alice continuou. Algumas pessoas ficaram contrariadas por causa de Andras. Mas, se me perguntar, Andras era um bom sentinela. Mas ele sabia o que enfrentaria quando atravessasse a muralha. Sabia que provavelmente encontraria problemas. E os outros entendem os termos do tratado também, ainda que possam se ressentir de sua presença aqui, graças à piedade de nosso mestre. Então, fique de cabeça baixa e nenhum deles vai incomodar você. Embora Lucian... Não lhe faria mal se alguém o enfrentasse, se você tiver coragem. E eu não tinha. Quando fui perguntar mais sobre quem deveria evitar, ela já havia terminado com meu cabelo e aberto a porta para o corredor. Capítulo 7 O grão feérico, de cabelos dourados e Lucian, estavam à mesa quando Alice me devolveu a sala de jantar. Eles não tinham mais pratos diante de si, mas ainda bebiam do cálice de ouro. Ouro de verdade, não pintado ou folheado. Pensei em nossos talheres descombinados, quando parei no meio da sala. Tanta riqueza, tanta riqueza assombrosa, quando não tínhamos nada. Uma besta semi-selvagem era como Nesta me chamava. Mas, em comparação com ele, em comparação com aquele lugar, em comparação com o modo elegante e tranquilo que eles seguraram os cálices, o modo como o de cabelos dourados me chamava de humana. Nós éramos as bestas semi-selvagens para os grão feéricos. Mesmo que fossem eles que vestiam peles e tinham garras. Observei a comida ainda na mesa. Estava faminta. A cabeça tão zonza que achei que fosse desmaiar. A máscara do grão feérico, de cabelos dourados, refletiu os últimos raios do sol da tarde. Antes que pergunte, a comida ainda é segura para que coma. Ele apontou para a cadeira na outra ponta da mesa. Nenhum sinal das garras. Quando não me movi, o feérico disse rispidamente. O que quer, então? Não respondi. Comer. Fugir. Salvar minha família. Lucien falou do assento na extrema lateral da mesa. Eu avisei, Tamilin. Ele olhou para o amigo. Suas habilidades com as fêmeas definitivamente enferrujaram nas últimas décadas. Tamilin. Ele fulminou Lucien com os olhos, movendo-se no assento. Tentei não enrejecer. O corpo diante de outra informação que Lucien dera. Décadas. Tamilin não parecia mais velho do que eu. Mas feéricos eram imortais. Ele podia ter centenas de anos, se não milhares. Minha boca secou enquanto eu avaliava seus estranhos rostos mascarados, sobrenaturais, primitivos e imponentes. Como deuses imóveis ou cortesãos leferais. Bem, disse Lucien, o olho vermelho que lhe restava fixo em mim. Você não parece tão ruim agora. Um alívio. Imagino, pois deve morar conosco, embora a túnica não seja tão bonita quanto um vestido. Lobos prontos para atacar. Era isso que eram. Exatamente como o amigo. Eu estava ciente demais de minha adicção, de cada fôlego que tomei, quando falei. Eu preferiria não usar aquele vestido. E por que não? Perguntou Lucien. Foi Tamilin quem respondeu por mim. Porque nos matar é mais fácil de calças. Eu queria gritar para que eles me deixassem em paz. Mas, em vez disso, eu falei calma. Agora que estou aqui, o que planejam fazer comigo? Lucien deu um sorriso de escanário. Mas Tamilin respondeu, com um grunhido, irritando-se. Apenas sente-se. Um assento vazio tinha sido puxado à cabeceira da mesa. Tanta comida quente e fumegante, com temperos sedutores. Os criados provavelmente tinham trazido comida fresca enquanto eu me lavava. Quanto desperdício, fechei a mão em punhos. Não vamos morder. Os dentes brancos de Lucien reluziam, o que sugeria o contrário. Evitei seu olhar. Evitei aquele estranho olho de metal animado, que se fixou em mim conforme eu seguia para o assento e me acomodava. Tamilin ficou de pé e deu a volta da mesa. Mais e mais perto. Cada movimento suave e letal. Um predador cujo sangue emanava poder. Foi um esforço me manter parada. Principalmente quando ele pegou uma travessa, levou até mim e colocou carne e molho em meu prato. Falei em voz baixa. Posso me servir sozinha. Qualquer coisa. Qualquer coisa para mantê-lo longe. Tamilin parou. Tão perto que um movimento daquelas garras, as espreitas sob sua pele poderiam rasgar minha garganta. Era por isso que o boldré de couro não tinha armas. Por que usá-las quando você mesmo é letal? É uma honra para um humano ser servido por um grão feérico, disse ele rispidamente. Engoli em seco. Tamilin continuou empilhando vários alimentos em meu prato, parando apenas quando estava lotado de carne e molho e pão. E depois encheu meu copo com vinho branco frisante. Expirei quando ele voltou para seu próprio assento, embora ele provavelmente tivesse ouvido. Eu só queria encontrar o rosto, enterrar o rosto no prato e comer, até chegar à madeira. Mas estendi a mão, sob a coxa e encarei os dois feéricos. Eles me observavam também, com atenção demais para ser casual. Tamilin endireitou um pouco o corpo e falou. Você parece melhor, melhor que antes. Era um elogio? Eu poderia jurar que Lucian deu a Tamilin um aceno de cabeça encarajador. Seu cabelo está limpo. Talvez fosse a fome voraz que me fazia alucinar, aquela tentativa sofrível de me ilusongear. Mesmo assim, me recostei e mantive o tom de voz calmo e baixo, como eu usaria com qualquer outro predador. Vocês são grão feéricos? A nobreza feérica? Lucian tossiu e olhou para Tamilin. Pode responder essa. Sim, respondeu Tamilin, franzindo a testa, como se buscasse algo para me dizer. Ele se contentou com apenas somos. Tudo bem. Um homem, um férico de poucas palavras. Eu havia matado o amigo dele. Era uma hóspede indesejada. Eu mesma não iria querer conversar comigo. O que planeja fazer agora que estou aqui? Os olhos de Tamilin não deixaram meu rosto. Nada. Faça o que quiser. Então não serei sua escrava? Ousei perguntar. Lucian engasgou com o vinho, mas Tamilin não sorriu. Não tenho escravos. Ignorei o alívio em meu peito ao ouvir aquilo. Mas o que devo fazer de minha vida aqui? Insisti. Você deseja que eu faça por merecer minha estadia? Que trabalhe? Uma pergunta idiota de se fazer, se ele ainda não havia pensado nela. Mas eu precisava saber. Tamilin enrijeceu o corpo. O que você faz com sua vida não é problema meu. Lucian pigarreou de modo espalhafatoso e Tamilin olhou para ele irritado. Depois de uma troca de olhares que não consegui decifrar, Tamilin explicou e disse. Não tem algum interesse? Não. Não era completamente verdade. Mas eu não estava disposta a explicar pintura a ele. Não, quando aparentemente era muito problemático para ele simplesmente falar comigo de modo civilizado. Lucian murmurou. Tão tipicamente humano. A boca de Tamilin se repuxou para o lado. E ele não repreendeu o amigo. Em vez disso, falou. Faça o que quiser com seu tempo. Apenas fique longe de problemas. Então, você realmente pretende que eu fique aqui para sempre? O que eu quis dizer foi. Então, vou viver nesse luxo enquanto minha família morre de fome? Não fiz as regras, grunheu Tamilin. Minha família está morrendo de fome, falei. E eu não me importava em implorar. Não por aquilo. Deram a minha palavra. E me ativeram aquela palavra durante tanto tempo que eu não era nada nem ninguém sem ela. Por favor, deixe-me ir. Deve haver alguma outra brecha nas regras do tratado. Algum outro modo de eu me redimir. Redimir? Falou Lucian. Você sequer já pediu desculpas. Aparentemente, a tentativa de me elogiar tinha acabado. Então, encarei Lucian no olho vermelho que lhe restava e falei. Desculpe-me. Lucian se recostou na cadeira. Como o matou? Foi uma luta sangrenta? Ou um assassinato a sangue frio? Minha coluna se enrijeceu. Disparei uma flecha de freixo contra ele. E depois, uma flecha comum no olho. Ele não revidou. Depois do primeiro disparo, apenas me encarou. Mas o matou mesmo assim. Embora ele não tivesse feito qualquer movimento para atacar você. E então o esfolou, sissiou Lucian. Basta, Lucian. Tamlin? Disse Tamlin ao cortesão com um grunhido. Não quero ouvir detalhes. Ele se virou para mim. Eterno e brutal. E impassível. Falei antes que Tamlin pudesse dizer alguma coisa. Minha família não vai durar um mês sem mim. Lucian deu uma risada. E eu trinquei os dentes. Sabe o que é passar fome? Indaguei. O ódio subindo e devorando qualquer bom senso. Sabe? Como é não saber quando será a próxima refeição? O maxilar de Tamlin se contraiu. Sua família está viva e bem cuidada. Pensa tão mal dos feéricos a ponto de acreditar que eu lhes tiraria a única fonte de verba e nutrição sem substituí-la. Estiquei o corpo, você jura? Mesmo que feéricos não pudessem mentir, eu precisava ouvir. Uma risada baixa e incrédula. Por tudo o que sou e possuo. Por que não me contou isso quando saímos do chalé? Teria acreditado em mim? Sequer acredita em mim agora. As garras de Tamlin se cravaram nos braços de sua cadeira. Por que deveria confiar em uma palavra do que você diz? Vocês são mestres em flexionar a verdade em vantagem própria. Há quem diga que não é inteligente insultar um feérico na casa dele, disparou Tamlin. Há quem diga que você deveria se sentir grata por eu tê-la encontrado antes que qualquer um de meu povo reclamasse a dívida, por ter poupado sua vida e, depois, lhe oferecer a chance de viver com conforto. Disparei o olhar para meus pés. Droga de sabedoria. Estava prestes a empurrar a cadeira para trás quando mãos invisíveis seguraram meus braços e me empurraram de volta no assento. — Não faça o que quer que esteja pretendendo — falou Tamlin. Fiquei imóvel quando a magia penetrou nas minhas narinas. Tentei me virar na cadeira, testando as amarras invisíveis, mas meus braços estavam presos e minhas costas pareciam pressionadas contra a madeira com tanta força que doía. Olhei para a faca ao lado do prato. Deveria ter pegado o objeto primeiro, ainda que fosse um esforço inútil. — Vou dar um aviso — disse Tamlin baixinho demais. — Apenas um. E depois é com você, humana. Não me importa se for morar em outro lugar de Printian, mas se atravessar a muralha, se fugir, sua família não será mais assistida. As palavras eram como uma pedrada na cabeça. Se eu escapasse, se sequer tentasse fugir, poderia muito bem condenar minha família. Mesmo que ousasse arriscar. Mesmo que conseguisse alcançá-los. Para onde os levaria? Não poderia esconder minhas irmãs em um navio. Depois que chegássemos a outro lugar, algum lugar seguro, não teríamos onde viver. Mas Tamlin, usar o bem-estar de minha família contra mim. Descartar a sobrevivência deles, caso eu saísse da linha. Abri a boca, mas o grunhido de Tamlin chacolhou os copos. — Esse não é um bom acordo? — E se fugir, talvez não tenha tanta sorte com quem quer que a busque em seguida. As garras do Feérico deslizaram de volta para baixo dos nós dos dedos. A comida não está enfeitiçada, não contém drogas e será sua própria culpa se desmaiar. — Então, vá se sentar a esta mesa e comer, Feire. E Lucien fará o possível para ser educado. Tamlin lançou um olhar contundente na direção de Lucien. Um amigo deu de ombros. As amarras invisíveis se afrouxaram. E encolheu o corpo quando bati com as mãos sob a mesa. As garras, as amarras em minha perna e no corpo permaneceram intactas. Um olhar para os olhos verdes incandescentes de Tamlin me disse o que eu queria saber. Hóspede ou não, eu não levantaria daquela mesa até que comesse alguma coisa. Pensaria na mudança súbita nos planos e fuga mais tarde. Agora, por enquanto, olhei para o garfo de prata e o peguei devagar. Eles ainda me observavam. Observavam cada movimento. O dilatar de minhas narinas quando cheirei a comida no prato. Nenhum odor metálico de magia. E féricos não podiam mentir. Então, ele deveria estar certo quanto à comida. Depois de garfar um pedaço de frango, mordiu. Foi difícil evitar gemer. Não comia algo tão bom assim havia anos. Mesmo as refeições que tínhamos antes da ruína eram pouco mais que cinzas em comparação àquilo. Comi o prato todo em silêncio. Cienti demais dos grãos feéricos que me observavam cada mordida. Mas, quando estendi a mão para me servir de uma segunda porção de torta de chocolate, a comida desapareceu. Simplesmente sumiu. Como se jamais tivesse existido. Nenhuma migalha restara. Engolindo em seco, apoiei o garfo para que eles não vissem minha mão começar a tremer. Mais uma garfada e você vai vomitar as tripas, disse Tamlin, bebendo com gosto do cálice. E Lúcia enriu, sentado na cadeira. As amarras que me seguraram se soltaram. Permissão silenciosa para ir. Obrigada pela refeição, falei. Foi tudo o que consegui pensar. Não quer ficar para tomar vinho? Perguntou Lúcia, com doce veneno. Apoiei as mãos na cadeira para me levantar. Estou cansada. Gostaria de dormir. Faz algumas décadas desde que viam de seu tipo, falou Lúcia. Mas vocês humanos não mudam. Então, não acho que esteja errado ao perguntar. Por que acha nossa companhia tão desagradável? Quando certamente os homens de onde vêm não são muito belos de se admirar. Do outro lado da mesa, Tamlin lançou um longo olhar de aviso ao emissário. Lúcia o ignorou. Vocês são grafiéricos, falei-me contendo. Eu perguntaria por que sequer se deram a trabalho de me convidar. Ou de jantar comigo. Tola. Eu realmente já deveria ter sido morta dez vezes. Lúcia falou. Verdade. Mas permita-me. É uma fêmea humana. Mas prefere comer carvão quente a se sentar aqui mais que o necessário. Ignorando isso, ele gesticulou com um olho de metal e para cicatriz brutal no rosto. Não somos tão horríveis de se ver. Vaidade é a arrogância típica de feéricos. Sobre isso, ao menos as lendas estavam certas. Guardei essa informação para o futuro. A não ser que tenha alguém em sua cidade. A não ser que haja uma fila de pretendentes à porta de seu casebre. que nos faça parecer vermes em comparação. Havia tanto desprezo ali que senti um pouco de satisfação a dizer. Eu era próxima de um homem em minha cidade. Antes de aquele tratado me arrancar para longe. Antes de se tornar claro que vocês podem fazer o que quiserem conosco. E nós mal podemos revidar. Tamlin e Lucian trocaram olhares. Mas foi Tamlin quem disse. Você está apaixonada por esse homem? Não, falei. O mais casualmente possível. Não era mentira. Mas mesmo que sentisse qualquer tipo de coisa por Isaac, minha resposta seria igual. Já era ruim o suficiente os granfeéricos agora soubessem que minha família existia. e não precisava acrescentar Isaac à lista. De novo, aquela troca de olhares entre os dois machos. E você, ama mais alguém? Falou Tamlin, com os dentes trincados. Uma risada saiu de dentro de mim, com uma ponta de histeria. Não, olhei de um para o outro. Loucura. Aqueles seres letais e mortais realmente não tinham nada melhor para fazer do que aquilo. É isso mesmo que querem saber a meu respeito. Se acho que são mais bonitos que machos humanos e se não tem um homem em casa. Para que perguntar isso? Se ficarei pereza aqui para o resto de minha vida. Um fio incandescente de ódio percorreu meus sentidos. Queríamos saber mais sobre você, pois ficará aqui por um bom tempo, explicou Tamlin, os lábios contraídos em uma linha fina. Mas é comum o orgulho de Lúcia em atravessar o caminho de suas boas maneiras. Tamlin suspirou, como se estivesse pronto para me dispensar. E falou, vá descansar. Ambos estamos ocupados na maioria dos dias, então, se precisar de alguma coisa, peça aos empregados. Eles a ajudarão. Por que? Perguntei. Por que ser tão generoso? Lúcia me olhou de um modo que sugeria que ele não fazia ideia também, considerando que eu havia assassinado o amigo deles. Mas Tamlin me encarou por um longo momento. Eu já costumo matar com muita frequência, respondeu Tamlin, por fim, com um gesto de ombros largos. E você é insignificante o bastante para não causar confusão nessa propriedade, a não ser que decida começar a nos matar. Um leve calor tomou minhas bochechas, meu pescoço. Insignificante. Sim, eu era insignificante para a vida deles, o poder deles, tão insignificante quanto os desenhos desbotados e lascados que havia pintado pelo chalé. Bem, falei, sem me sentir nada agradecida, obrigada. Tamlin deu um aceno distraído e indicou para que eu saísse. Estava dispensada. Como a humana inferior que eu era, Lucien apoiou o queixo no punho e me deu um meio sorriso preguiçoso. Basta. Fiquei de pé e recuei até a porta. Dar-lhe as costas seria como dar as costas a um lobo. Poupasse ou não, minha vida. Os feéricos não disseram nada quando atravessei a porta. Um momento depois, a rezada alta de Lucien ecoou nos corredores, seguida por um grunhido ríspido e cruel que o calou. Apesar de ter sido poupada, dormi muito mal naquela noite e a tranca na porta do quarto pareceu mais uma piada do que qualquer outra coisa. Eu estava bem desperta antes do amanhecer, mas continuei encarando o teto decorado, observando a luz crescente escapar das cortinas, saboreando a suavidade do colchão de penas. Costumava sair do chalé com a primeira luz da manhã, embora minhas irmãs reclamassem toda manhã porque eu as acordava tão cedo. Se estivesse em casa, já teria entrado no bosque, sem desperdiçar o momento da preciosa luz do sol. Ouvindo o canto sonolento dos pássaros invernais, em vez disso, aquele quarto e a casa, além dele, estavam em silêncio. A enorme cama era estranha e vazia. Eu estava acostumada com o calor dos corpos de minhas irmãs entrelaçadas com o meu. Nesta, devia estar esticando as pernas e sorrindo pelo espaço extra. Ela provavelmente estava feliz, me imaginando na barriga de um feérico, provavelmente usando a notícia como uma chance de virar o centro das atenções entre os adeões. Talvez a notícia os levasse a doar algumas coisas de segunda mão à minha família, ou talvez Tamlin tivesse dado a ela dinheiro suficiente, ou comida, ou o que quer que ele acreditasse que consistia em cuidar deles para durar o inverno todo, ou talvez os aldeões se voltassem contra a minha família, por não quererem se associar a pessoas com laços com Printian e a expulsaria da cidade. Enterrei o rosto no travesseiro, puxando os cobertores mais para o alto. Se Tamlin tinha de fato cuidado deles, se aqueles benefícios cessassem assim que eu cruzasse a muralha, minha família provavelmente se ressentiria, mas que comemoraria meu retorno. Seu cabelo está limpo, um elogio patético. Imaginei que se havia me convidado para morar ali para poupar minha vida, não deveria ser completamente cruel. Talvez só estivesse tentando suavizar a aspereza de nosso primeiro encontro. Talvez, talvez houvesse algum jeito de persuadir Tamlin a encontrar alguma brecha, a conseguir que a magia regendo o tratado me poupasse. E se não houvesse um jeito, talvez houvesse alguém. Eu estava passando de um pensamento para o outro, tentando entender a confusão quando a tranca da porta estalou. Houve um guincho e um estampido e levantei as pressas para ver Alice caída no chão. O pedaço de corda que eu tinha feito das barras da cortina agora pendia solto de onde eu havia prendido para acertar o rosto de alguém. Era o melhor que eu podia fazer com o que tinha. Desculpe, desculpe, babuciei, saltando da cama, mas Alice já estava de pé bufando para mim enquanto limpava o avental. Ela olhou para a corda que pendia da lâmpada. O que nas profundezas infinitas do caldeirão é... Não achei que ninguém entraria aqui tão cedo e pretendia tirar e... Alice me olhou de cima abaixo. Acha que um pedaço de corda estapeando meu rosto vai evitar que eu quebre seus ossos? Meu sangue gelou. Acha que terá algum efeito contra qualquer um de nós? Eu poderia continuar pedindo desculpas, não fosse pelo olhar de desprezo que ela me lançou. E cruzei os braços. Era um sinal de aviso para me dar tempo de correr, não uma armadilha. A Alice parecia pronta a cuspir em mim, mas então os atentos olhos castanhos se me encerraram. Também não pode correr mais que nós, menina. Eu sei, concordei, o coração se acalmando por fim, mas pelo menos eu não enfrentaria a morte inconscientemente. Alice soltou uma risada. Meu senhor deu a palavra de que você poderia viver aqui. Viver, não morrer. Nós o obedecemos. Alice avaliou o pedaço de corda pendurado, mas precisava destruir aquelas cortinas lindas. Eu não queria, tentei não o fazer, mas o leve sorriso repuxou meus lábios. Alice caminhou até o que restava das cortinas e as abriu, revelando um céu ainda violeta, pincelado de matizes de abóbora e magenta do sol que nascia. Desculpa pedir de novo. Alice emitiu um estalo com a língua. Pelo menos está disposta a brigar, menina. Preciso reconhecer isso. Abri a boca para falar, mas outra criada do sexo feminino com uma máscara de pássaro entrou carregando uma bandeja de café da manhã. Ela fez uma curta reverência de bom dia para mim. Apoiou a bandeja em uma pequena mesa ao lado da janela e depois sumiu na sala de banho anexa. O som da água correndo preencheu o quarto. Sentei a mesa e avaliei o mingau e os ovos com bacon. Bacon! De novo, comida muito semelhante à que comíamos do outro lado da muralha. Não sei porque esperava outra coisa. Alice me serviu uma xícara do que parecia e cheirava a chá. O que é esse lugar? Perguntei a ela baixinho. Onde é esse lugar? É seguro e isso é tudo o que precisa saber, respondeu Alice, apoiando o bule de chá. Pelo menos a casa é. Se sair para xeretar a propriedade, fique atenta. Tudo bem. Se ela não responderia aquilo, tentei de novo. Com que tipo de feéricos eu deveria tomar cuidado? Todos eles, respondeu Alice. A proteção do mestre só vai até certo ponto. Eles vão caçá-la e matá-la apenas por ser humana, independentemente do que tenha feito com Andras. Outra resposta inútil. Ataquei o café da manhã e Alice foi para a sala de banho. Quando eu havia terminado de comer e me banhar, recusei a oferta de Alice e me vesti sozinha, com outra túnica exótica, desta vez de um roxo tão profundo que poderia ser preta. Desejei saber o nome da cor, mas a cataloguei mesmo assim. Calcei as botas marrons que tinha usado na noite anterior e, quando me sentei diante da penteadeira de mármore, deixando que Alice trançasse meus cabelos molhados, encolhi o corpo diante do reflexo no espelho. Não era agradável, mas não pela aparência em si, embora meu nariz fosse relativamente reto. era outra afeição que eu havia herdado da minha mãe. Ainda me lembrava de como o nariz dela costumava se franzir com interesse fingido quando um de seus amigos incrivelmente abastados fazia alguma piada sem graça. Pelo menos eu tinha a boca suave de meu pai, embora ela tornasse ridícula as minhas maçãs dos rostos, proeminentes demais e as bochechas profundas. Não conseguia olhar para os meus olhos, levemente puxados para cima. Sabia que veria Ernesta ou minha mãe me encarando de volta. Às vezes, eu imaginava se era por isso que minha irmã me insultava com relação à minha aparência. Estava longe de ser feia, mas eu estampava tanto as pessoas que odiávamos e amávamos que isso era insuportável para Ernesta e para mim também. Apesar disso, imaginei que, para Tamlin, para grão feéricos acostumados com impecável beleza etérea, talvez tivesse sido difícil encontrar um elogio. Alice terminou minha trança e saltei do banco antes que ela conseguisse colocar nos meus cabelos florzinhas do cesto que trouxera. Eu teria honrado meu nome, não fosse pelos efeitos da nobreza, mas jamais me importei com isso. A beleza não queria dizer nada na floresta. quando perguntei a Alice o que eu deveria fazer ou o que deveria fazer com o restante de minha vida mortal, ela deu de ombros e sugeriu um passeio nos jardins. Quase ri do quanto aquilo parecia frívolo, mas contive a língua. Seria tola de afastar potenciais aliados. Duvidei que Tamlin desse ouvido a ela e não poderia pressioná-la a respeito daquilo também, mas pelo menos um passeio fornecia a chance de ter alguma boa ideia dos arredores e de se houver alguém que pudesse levar meu caso a Tamlin. Os corredores estavam silenciosos e vazios, o que era estranho para uma mansão tão grande. Haviam mencionado outros na noite anterior, mas não vi ou ouvi sinal deles. Uma brisa fragrante de Jacinto percebi. Se pelo menos viesse do pequeno jardim de Elaim flutuava pelos corredores carregando consigo o canto de um pássaro que eu não ouviria em casa por meses, se é que já ouvira antes. Eu estava quase na grande escadaria quando reparei nas pinturas. Não tinha me permitido olhar de verdade no dia anterior, mas agora no corredor vazio, sem ninguém para me ver, um lampejo de cor em meio a um fundo sombreado e sinistro que me fez parar. Uma revolução de cores e texturas que me impediram de encarar a moldura dourada. Eu nunca, nunca, tinha visto nada do tipo. É apenas uma natureza morta, disse para mim mesma, e era um vaso de vidro verde com uma variedade de flores pendendo sobre a borda, estreita, botões e folhas de todas as formas, tamanhos e cores, rosas, tulipas, empopeias, ervas, lancetas, flores de cenoura e peônias. Quanta técnica deve ter sido necessária para fazer com que parecessem tão vivas? Mais do que vivas, apenas um vaso de flores contra um fundo escuro, mas era mais que isso. As flores pareciam vibrantes com a própria luz, como se desafiassem as sombras reunidas em volta delas. Somente a maestria necessária para fazer o jarro de vidro conter aquela luz, refletir a luz como água dentro, como se o vaso de fato tivesse peso sobre o pedestal de pedra. Era incrível. Eu poderia encarar a pintura durante horas e as incontáveis pinturas apenas naquele corredor poderiam ter ocupado todo o meu dia. Jardins, planos, mesmo assim, conforme prossegui, não pude negar que aquele lugar era muito mais civilizado do que eu pensava. Pacífico, até, se eu estivesse disposta a admitir. Se os grãos feéricos fossem de fato mais gentis que as lendas e os boatos humanos me haviam levado a crer, então talvez convencer Alice de minha desgraça não seria tão difícil. Se eu conseguisse conquistar Alice, convencê-la de que o tratado estiver errado, ao exigir tal pagamento de mim, ela poderia de fato descobrir que havia alguma coisa que me livrasse daquela dívida. Você, disse alguém e dei um pulo para trás. A luz das portas de vidro abertas que davam para o jardim, a silhueta de uma imensa figura masculina estava diante de mim. Tamlin, ele vestia aquelas roupas de guerreiro, o corte justo exibindo o corpo musculoso e três facas simples se achavam embainhadas no boldré. Cada uma longo bastante para me cortar tão facilmente quanto as garras ferais de Tamlin. Os cabelos louros estavam presos longe do rosto, revelando aquelas orelhas pontudas e aquela máscara estranha e linda. Aonde vai? Perguntou Tamlin. Tão rispidamente que quase pareceu uma exigência. Você! Imaginei se ele sequer se lembrava do meu nome. Levou um momento para que eu reunisse esforço bastante nas pernas a fim de me levantar da posição quase agachada. Bom dia! Cumprimentei simplesmente. Pelo menos era uma saudação melhor que você. Disse que eu deveria passar meu tempo como quisesse. Não percebi que estava em prisão domiciliar. O maxilar de Tamlin se contraiu. É claro que não está em prisão domiciliar. Mesmo conforme ele cuspiu as palavras não pude ignorar a pura beleza masculina daquele maxilar forte. A riqueza da pele bronzeada. Tamlin devia ser bonito se algum dia tirasse aquela máscara. Quando percebeu que eu não ia responder Tamlin exibiu os dentes no que parecia uma tentativa de sorriso e falou Quer um tour? Não, obrigada, consegui dizer. ciente de cada movimento desconfortável de meu corpo conforme eu passava por ele. Tamlin se colocou em meu caminho tão perto que ele decidiu recuar um passo. Fiquei sentado ao lado de dentro a manhã inteira. Preciso de ar fresco. E você é insignificante o suficiente para não ser um incômodo. Estou bem, falei tentando desviar de Tamlin casualmente. Você foi bastante generoso. Tentei parecer sincera. Ele esboçou o meio sorriso. Não tão agradável, pois, sem dúvida, não estava acostumada a ouvir negativas. Tem algum tipo de problema comigo? Não, respondi em voz baixa e atravessei as portas. Ele soltou um grunhido baixo. Não vou matar você, Feire. Não quebro minhas promessas. Quase tropecei pelos degraus do jardim quando olhei por cima do ombro. Ele estava no alto das escadas, sólido e antigo, como as pálidas pedras da mansão. Matar, mas não ferir. Esta é outra brecha? Uma que Lucien poderia usar contra mim ou qualquer outro aqui. Eles receberam ordens de sequer tocar em você. Mas ainda estou presa em seu reino por haver quebrado uma regra que eu não sabia que existia, porque seu amigo estava no bosque naquele dia. achei que o tratado bania seu povo de nossas terras. Tamlin apenas me encarou. Talvez tivesse ido longe demais, questionado demais. Talvez ele percebesse que eu havia perguntado de verdade. Aquele tratado, respondeu Tamlin em voz baixa, não nos impede de fazer nada, exceto escravizar você. A muralha é um inconveniente. Se quiséssemos, poderíamos destruí-la e marchar, matando todos vocês. Meu sangue gelou. Poderia ser forçado a viver em Prindian para sempre, mas minha família, perguntei baixinho, e você quer destruir a muralha? Ele me olhou de cima abaixo, como se decidisse se valeu o esforço de explicar. Tamlin falou, não tenho interesse nas terras mortais, embora não possa falar por meu povo. Mas ele ainda não tinha respondido a pergunta. Então, o que seu amigo estava fazendo lá? Tamlin ficou imóvel. Havia uma graciosidade tão sobrenatural e primitiva, até mesmo em sua respiração. Há uma doença em nossas terras, por toda Prindian, há quase 50 anos agora. É por isso que essa casa e essas terras estão tão vazias. A maioria partiu. Tamlin falou devagar, com cuidado, como se admitir aquilo para um humano fosse um esforço. A praga se espalha devagar, mas faz a magia agir de modo estranho. Meus próprios poderes diminuíram devido a ela. Essas máscaras, Tamlin bateu na máscara. São o resultado de um surto que ocorreu durante um baile de máscaras há 49 anos. Mesmo agora, não conseguimos tirá-las. Pisquei. Presos em máscaras. Havia quase 50 anos. Eu teria ficado louca, teria arrancado a pele do rosto. Não usava máscara na forma animal, nem seu amigo. A praga é cruel assim. Viver como animal ou viver com a máscara? Que tipo de doença é? Não é uma doença, uma peste ou enfermidade. Está concentrada apenas na magia. Aqueles que moram em Príncian. Andras estava do outro lado da muralha naquele dia, porque eu o mandara procurar uma cura. Ela pode afetar humanos? Meu estômago se revirou. Vai se alastrar para além da muralha? Sim, falou Tamlin. Há uma chance de afetar mortais em seu território. Mais que isso, não sei. Ela se move devagar e seu povo está seguro por enquanto. Há décadas que ela não progride. A magia parece ter se estabilizado, embora tenha enfraquecido. o fato de ele fazer tantas revelações significava muito a respeito de como Tamlin imaginava meu futuro. Eu jamais voltaria para casa. Jamais encontraria outro humano para o qual poderia contar aquela fraqueza secreta. Uma mercenária me contou que acreditava que feéricos poderiam estar pensando em atacar. Isso tem alguma relação? Um leve sorriso, talvez meio surpreso. Não sei. Costuma falar com mercenários? Enrijeci o corpo. Falo com quem quer que se dê o trabalho de me dizer algo útil. Tamlin endireitou o corpo e foi apenas a promessa de não me matar que evitou que eu encolhesse o meu. Então, Tamlin girou os ombros como se afastando da irritação. A armadilha que montou em seu quarto era para mim? Puxei o ar entre os dentes trincados. Pode me culpar caso fosse? Eu posso assumir a forma de um animal, mas sou civilizada, Feire. Então, ele se lembrava, sim, de meu nome, pelo menos. Mas fiquei... Mas fiz questão de olhar para as mãos de Tamlin, para as pontas afiadas como lâminas daquelas garras curvas, despontando da pele bronzeada. Ao reparar que eu o encarava, Tamlin levou a mão às costas. Ele falou rispidamente, vejo você no jantar. Não foi impedido, mas mesmo assim a senti quando passei entre as cercas vivas, sem me importar aonde iria. Apenas me importava o fato de que ele ficara bem para trás. Uma doença na terra deles, afetando a magia, drenando-a dos feéricos, uma praga mágica que poderia um dia se espalhar para o mundo humano. Depois de tantos séculos sem magia, estaríamos indefesos contra ela, contra o que ela pudesse fazer com humanos. Imaginei se algum grão feérico se daria ao trabalho de avisar meu povo. Não levei muito tempo para descobrir. Capítulo 8 Fingi passear pelos jardins exóticos e silenciosos enquanto marcava mentalmente os caminhos e os bons esconderijos, caso precisasse deles. Tamlin pegara minhas armas e eu não era tão burra a ponto de torcer para encontrar ali um freixo de qual pudesse fazer uma arma. Mas o boldré do feérico estava carregado de facas. Devia haver um arsenal em algum lugar da propriedade. e se não houvesse eu encontraria outra arma. Roubaria se precisasse só por via das dúvidas. Durante uma inspeção na noite anterior descobri que minha janela não tinha tranca. Sair e descer pelas trepadeiras não seria nada difícil e havia subido em árvores o suficiente para não me incomodar com a altura. Não que eu planejasse escapar mas era bom saber. Pelo menos como poderia fazê-lo caso me sentisse desesperado bastante para arriscar. Eu não duvidara da afirmação de Tamlin de que o resto de Printian era mortal para um humano e se havia mesmo uma praga naquelas terras eu estava melhor ali por enquanto mas não aceitaria não podia simplesmente aceitar que deveria ficar ali para sempre mesmo com minha família sendo assistida não sem tentar encontrar alguém que pudesse levar meu caso a Tamlin embora Lucien não lhe faria mal se alguém o enfrentasse se você tivesse coragem disse Alice para mim no dia anterior rui as unhas curtas enquanto caminhava considerando cada passo a armadilha possível nunca fora muito boa com palavras jamais aprendi o jogo de guerra social no qual minha mãe e minhas irmãs eram tão habilidosas mas eu não era tão ruim quando vendia peles no mercado da aldeia então talvez eu buscasse o emissário de Tamlin mesmo que ele me detestasse Lucien obviamente tinha pouco interesse em minha estadia ali ele sugeriu me matar talvez ficasse ansioso para me enviar de volta para persuadir Tamlin a encontrar uma forma de cumprir o tratado se é que havia uma segui na direção de um banco em um recuo cheio de dedaleiras quando o som de passo sobre o cascalho preencheu o ar dois pares de pés leves e ágeis estiquei o pescoço olhando pelo caminho de onde tinha vindo mas o caminho estava vazio eu me detive no limite do campo aberto de ranúcios murchos o vibrante campo verde e amarelo estava deserto atrás de mim se erguia uma macieira brava toda retorcida e gloriosamente florida as pétalas das flores cobriam o banco sombreado no qual eu estivera prestes a sentar uma brisa fez os galhos farfalharem uma cachoeira de pétalas brancas flutuou para baixo como neve continuei verificando o jardim o campo com muita muita atenção observando e ouvindo em busca dos sons daqueles dois pares de pés não havia nada na árvore ou atrás dela uma sensação de formigamento percorreu minha espinha eu tinha passado tempo bastante no bosque para confiar em meus instintos alguém estava atrás de mim talvez duas pessoas um leve farejar e uma risada baixa e uma risada soaram perto e meu coração saltou pela garganta lancei um olhar cuidadoso por cima do ombro mas só pude ver uma luz prateada e brilhante que lampejou no canto de meu campo de visão precisava precisava me virar precisava enfrentar o cascalho estalhou mais perto agora o brilho no canto de meu olho ficou maior separando-se em duas pequenas figuras não maiores que minha cintura minhas mãos se fecharam em punho feire a voz de alis atravessou o jardim e deu um pulo de espanto quando ela me chamou de novo feire almoço gritou alis e eu me virei um grito se formando em meus lábios para alertar alis do que quer que estivesse atrás de mim mas as coisas brilhantes tinham sumido junto as farejadas e as rezadas e me vi diante de uma estátua erodita erodida de dois cordeiros felizes e saltitantes e esfreguei o pescoço alis me chamou de novo e inspirei e estremeci conforme voltei para a mansão mas mesmo enquanto caminhava entre as cercas vivas cuidadosamente refazendo meus passos até a casa não conseguia afastar a sensação arrepiante de que alguém ainda me observava curioso e querendo brincar roubei uma faca do jantar naquela noite apenas para ter algo qualquer coisa para como me defender no fim das contas o jantar era a única refeição para a qual eu estava convidada o que não era problema três refeções por dia com tamlin e lucian teriam sido uma tortura eu até poderia suportar uma hora sentada à mesa elegante dos feéricos se isso os fizesse pensar que eu era dócil e não tinha planos de mudar meu destino enquanto quanto quanto menos interagisse melhor principalmente enquanto lucian parecia achar tudo que eu dizia comunicamente humano e deselegante reagir com irritação contra ele não ajudaria nos meus planos teria que percorrer um caminho íngreme até conquistar as graças de lucian somente pelo fato de que eu estava viva enquanto o amigo dele não eu precisaria lidar com lucian sozinha ou arriscar levantar as suspeitas de tamlin cedo demais depois eu havia comido o máximo que podia sem me sentir enjoada observei os dois os cabelos ruivos de lucian brilhavam a luz da lareira e as joias do cabo de sua espada brilhavam a lâmina ornamentada era tão diferente do boldré de facas ainda preso no peito de tamlin mas não havia ninguém ali contra quem usar a espada e embora ela fosse incrustrada de joias e filigramas era grande o bastante para ser mais que decoração talvez tivesse algo a ver com aquelas coisas invisíveis no jardim talvez ele tivesse perdido o olho e ganhado aquela cicatriz em batalha meu sangue gelou a pensar nisso Alice tinha dito que a casa era segura mas me avisou para ficar esperta o que poderia estar espreitando além da casa ou o que poderia usar meus sentidos humanos contra mim até que ponto a ordem de tamlin de não me ferir ou matar se estenderia que tipo de autoridade possuía Lucian parou e viu que sorria maliciosamente para mim o que deixava sua cicatriz mais brutal estava admirando minha espada ou apenas considerando me matar feire é claro que não falei baixinho e olhei para tamlin as manchas douradas nos olhos dele brilhavam mesmo do outro lado da mesa meu coração batia forte será que de alguma forma tinha me ouvido pegar a faca o sussurro do metal sobre a madeira eu me obriguei a olhar de novo para Lucian o sorriso preguiçoso e provocante de Lucian ainda estava ali agir de modo civilizado comportar-me possivelmente conquistá-lo para minha causa eu poderia fazer isso tamlin quebrou o silêncio feire gosta de caçar não gosto de caçar provavelmente deveria ter usado um tom mais educado mas continuei eu caçava por necessidade e como soube disso o olhar de tamlin era direto e reflexivo você tinha um arco e flechas em sua casa fiquei imaginando se ele quase não falava casebre quando vi as mãos de seu pai soube que não era ele que os usava tamlin indicou-me as mãos cheias de cicatrizes e calos você contou a ele sobre o racionamento da carne e o dinheiro das peles feéricos podem ser muitas coisas mas não somos burros a não ser que suas lendas ridículas também nos retratem assim embora jamais tivesse deixado que as palavras cruéis das crianças da aldeia sobre a ruína da riqueza de meu pai me afetassem ela infrequentemente frequentemente voltava para casa aos prantos e nesta furiosa e com as costas impertigadas ridícula insignificante era assim que tamlin que eles me viam não devia ter me afetado eu deveria ter mais orgulho mas aqueles feéricos imortais inconsequentes com tanta comida que poderiam alimentar minha aldeia durante um ano em apenas dias de alguma forma reduziu meu orgulho a farpas encarei as migalhas de pão e as sobras de molho no prato dourado se tivesse em casa teria lambido o prato até que ficasse limpo desesperada por qualquer porção extra de nutrientes e os pratos eu poderia comprar um conjunto de cavalos um arado e um campo com apenas um deles a opulência daquele lugar me enojava tanto quanto minha rápida adaptação ao mesmo Lucien pigarreou quantos anos tem mesmo 19 agradável civilizada Lucien emitiu um tão jovem e tão séria e já é uma assassina habilidosa fechei as mãos em punhos me inspirei profundamente e longamente dóstio tranquila domada eu tinha feito uma promessa a minha mãe e cumpriria a assistência de Tamlin a minha família não era o mesmo que minha assistência a ela aquele sonho selvagem e pequeno ainda poderia acontecer minhas irmãs bem casadas e uma vida inteira com meu pai com comido bastante para os dois e tempo suficiente para pintar um pouco ou talvez aprender o que eu quisesse ainda poderia acontecer em uma terra distante talvez se algum dia eu me livrasse daquele acordo e me permitissem ir embora eu ainda poderia me agarrar aquele retalho de sonho embora aqueles grãos feéricos provavelmente rissem de como era tipicamente humano pensar tão pequeno e querer tão pouco no entanto qualquer fração de informação poderia ajudar e se eu mostrasse interesse neles talvez passassem a gostar de mim será que aquilo era outra armadilha no bosque então eu falei então é isso o que vocês fazem da vida poupam humanos do tratado e comem refeições requintadas olhei diretamente para o bodré de Tamlin as roupas de guerreiro e a espada de Lucien Lucien deu um risinho também dançamos com os espíritos sob a lua cheia e roubamos bebês humanos do berço para substituí-los por bebês veéricos sua interrompeu Tamlin a voz baixa mas grave sua mãe não contou nada sobre nós tamborilei na mesa com o indicador cravando as unhas curtas na madeira minha mãe não tinha tempo para me contar histórias eu podia revelar pelo menos essa parte do meu passado Lucien pelo menos uma vez não riu depois de uma pausa significativa Tamlin perguntou como ela morreu quando ergui as sobrancelhas ele acrescentou um pouco mais baixo não vi sinais de uma mulher mais velha em sua casa predador ou não eu não precisava de sua piedade mas respondi tifo quando eu tinha oito anos levantei da cadeira para ir embora feire disse Tamlin e me virei um pouco e virei um pouco o corpo um músculo se contraiu na bochecha dele Lucien encarou cada um de nós aquele olho de metal se movendo mas ficou em silêncio então Tamlin balançou a cabeça com um movimento que foi mais animal do que qualquer coisa e murmurou sinto muito por sua perda tentei evitar uma careta quando virei sair não queria ou precisava de suas condolências não por minha mãe não quando eu não sentia a falta dela havia anos que Tamlin me achasse uma humana grosseira e inculta que não merecia seus cuidados atenciosos seria melhor que eu persuadisse Lucen a falar com Tamlin a meu favor e logo antes que qualquer um dos outros que eles haviam mencionado surgissem ou que aquela tal praga se espalhasse no dia seguinte eu falaria com ele então testaria um pouco em meu quarto encontrei uma pequena sacola no armário e nela coloquei um conjunto sobressalente de roupas junto da faca roubada era uma lâmina sofrível mas uma faca era melhor que nada apenas para o caso de algum dia eu poder partir e precisar sair sem aviso apenas para o caso capítulo 9 na manhã seguinte enquanto Alice e outra criada preparavam meu banho completei o plano Tamlin mencionara que Lucian e ele tinham vários deveres e exceto pelo esbarrão no dia anterior eu não vira nenhum dos dois por perto então localizar Lucian sozinho seria a primeira ordem do dia e uma pergunta casual para Alice a fez revelar que Lucian devia estar na patrulha da fronteira naquele dia e estaria nos estábulos preparando-se para partir assim que me vesti assim que as criadas se foram corri do quarto rezando para não estar atrasada demais para encontrar Lucian sozinho eu estava meio caminho dos jardins na direção das construções que viram no dia anterior quando Tamlin disse atrás de mim nenhuma armadilha hoje congelei no meio do caminho e olhei por cima do ombro ele estava a poucos metros como tinha se aproximado tão silenciosamente no cascalho destreza feérica sem dúvida forcei tranquilamente para minhas veias minha mente falei o mais educadamente possível você disse que eu estava segura aqui então dei ouvidos a você os olhos de Tamlin se semicerraram lentamente mas ele estampou o que eu imaginei ser uma tentativa de um sorriso agradável meu trabalho da manhã foi postergado respondeu Tamlin de fato ele não vestia a túnica de sempre não usava o boldré e as mangas da camisa branca tinham sido puxadas até os cotovelos para revelar antebraços bronzeados definidos por músculos se quiser dar uma volta pela propriedade se estiver interessada em sua nova residência posso levá-la de novo aquele esforço para ser acolhedor mesmo quando cada palavra parecia feri-lo talvez ele pudesse em algum momento se deixar levar por Lucien e até então até que ponto eu poderia fazer o que quisesse se ele estava tendo tanto trabalho para fazer seu povo jurar não me ferir para me proteger do tratado dei um sorriso inexpressivo e falei eu preferia passar o dia sozinha hoje acho mas obrigada pela oferta Tamlin ficou tenso e quanto a não obrigada interrompi um pouco impressionada com minha audácia mas precisava encontrar Lucien sozinho precisava sondá-lo ele já poderia ter partido Tamlin fechou as mãos em punho como se lutasse contra as garras que queriam enromper mas ele não me repreendeu não fez nada a não ser caminhar de volta para casa sem dar mais uma palavra eu poderia ter ficado intrigada caso não planejasse em algum momento deixar aquele lugar em breve com sorte Tamlin não seria mais meu problema corri para os estábulos aguardando a informação talvez um dia eu fosse libertada se houvesse um oceano e anos entre nós eu lembraria e imaginaria porque ele havia se incomodado tentei não parecer ansiosa demais ofegante demais quando finalmente cheguei aos lindos estábulos pintados não me surpreendeu que os cavaleirissos usassem todos máscaras de cavalo por eles por eles senti uma pontada de pena pelo que a praga provocara pelas ridículas máscaras que agora precisavam usar até que alguém pudesse descobrir como desfazer a magia que as colocaram nos seus rostos mas nenhum dos empregados do estábulo olhou para mim porque eu não valia a pena ou porque eles também se ressentiam de meu papel na morte de Andras qualquer tentativa de parecer casual foi pelos ares quando finalmente encontrei Lúcia montado em um cavalo preto sorrindo para mim com os dentes brancos demais bom dia feire tentei esconder a rigidez dos ombros tentei sorrir um pouco vai montar ou está apenas reconsiderando a oferta de Tamlin de morar conosco tentei me lembrar das palavras em que tinha pensado mais cedo as palavras para conquistá-lo mas Lúcia riu e não de uma forma agradável vamos lá vou patrulhar o bosque ao sul hoje e estou curioso com relação às habilidades que usou para abater meu amigo acidentalmente ou não faz um tempo desde que encontro um humano ainda mais um assassino de feéricos me acompanho em uma caçada perfeito pelo menos parte daquilo tinha ido bem mesmo que parecesse tão divertido quanto encarar um urso dentro da toca não consegui parecer tão ansiosa no entanto então me desviei para um dos cavalariços para que um dos cavalariços passasse ele se moveu com uma suavidade fluida como todos ali e não me olhou também nenhuma pista do que ele pensava sobre ter uma assassina de feéricos no estábulo mas meu tipo de caça não podia ser feito no dorso de um cavalo o meu consistia em perseguição cuidadosa e armadilhas e ciladas bem armadas eu não sabia como perseguir do alto de um cavalo Lucien tinha ajeitado uma aljava de flechas do cavalariço que retornara com um aceno de agradecimento ele sorriu de uma forma que não combinava com o olho de metal ou o vermelho nenhuma flecha de freixo hoje infelizmente contrai o maxilar para evitar que uma réplica saltasse de minha língua Tamlin dera a palavra de que nenhum dos outros deveria me tocar e como feéricos não podiam mentir imaginei que isso deveria salvar salvo deixaria salvo de Lucien até certo ponto mas se ele não podia me ferir ou não podia imaginar porque me convidaria para acompanhá-lo exceto para debochar de mim como pudesse talvez estivesse mesmo entediado melhor para mim então dê de ombros bem imagino que eu já esteja vestida para uma caçada perfeito disse Lucien o olho metálico reluzindo a luz do sol que penetrava pelas portas abertas do estábulo rezei para que Tamlin não entrasse por elas rezei para que ele não decidisse montar sozinho e nos pegasse ali vamos então falei e Lucien gesticulou para que o cavalariço preparasse um cavalo eu me recostei em uma parede de madeira enquanto esperava atenta a porta esperando por sinais de Tamlin e ofereci minhas respostas inexpressivas às observações de Lucien sobre o tempo felizmente eu estava logo montada em uma égua branca cavalgando com Lucien pelo bosque tomado pela primavera mantive uma distância saudável do feérico com máscara de raposa no amplo caminho esperando que aquele olho não pudesse ver através da parte de trás da sua cabeça a ideia não era muito tranquilizadora então a afastei junto a parte de mim que se maravilhava pelo modo como o sol iluminava as folhas e os aglomerados de açafrão que cresciam em clarões de púrpura vibrante contra o marrom e o verde da terra aquelas eram coisas que não eram necessárias a meu plano detalhes inúteis apenas bloqueavam todo o resto o formato e a inclinação do caminho que árvores seriam boas para subir sons de fontes de água próximas estas coisas poderiam me ajudar a sobreviver se eu precisasse mas com o restante da propriedade a floresta estava totalmente vazia não havia nenhum sinal de feéricos ou de qualquer grão feérico perambulando melhor assim bem você certamente conhece a parte silenciosa da caçada comentou Lucien se detendo para cavalgar ao meu lado era melhor mesmo que ele fosse até mim em vez de eu parecer ansiosa demais amigável demais ajustei o peso da alça da aljava contra o peito e depois passei o dedo pela curva lisa do arco do eixo no meu colo o arco era maior que aquele que eu usava em casa as flechas eram mais pesadas e as pontas mais grossas eu provavelmente erraria qualquer alvo encontrado até me acostumar com o peso e o equilíbrio do arco cinco anos antes eu tinha usado as últimas moedas de meu pai de nossa antiga fortuna para comprar o arco e as flechas desde então guardava uma pequena quantia todo mês para flechas e cordas sobressalentes então insistiu Lucien nenhuma caça boa o bastante para você abater passamos por muitos esquilos e pássaros o docel de vegetação projetava sombras na máscara de raposa luz, escoridão e metal reluzente você parece já ter comido o suficiente a mesa para que eu some água a ela principalmente quando há sempre tantas sobras duvidei que aquilo fosse bom o bastante para a sua dieta Lucien deu um riso de escanário mas não disse nada quando passou sob um lilás florescente os cones roxos pendendo baixo o suficiente para roçar minha bochecha com dedos como dedos frios e enluvados a pungente fragrância adocicada permaneceu em meu nariz mesmo depois que passamos isso não é útil disse a mim mesma embora os arbustos espessos além da planta seriam um bom esconderijo se eu precisasse de um você disse que era um emissário de Tamlin arrisquei emissários costumam patrulhar a propriedade uma pergunta casual e desinteressada Lucien emitiu um estalo com a língua sou emissário de Tamlin para ofícios formais mas esse era o turno de Andras então alguém precisava preenchê-lo engolim seco Andras tinha um lugar ali e amigos ali ele não for apenas um feérico sem nome sem rosto sem dúvida sentiu mais falta dele do que de mim eu me desculpe falei com sinceridade eu não sabia o que que ele significava para todos vocês Lucien deu de ombros foi o que Tamlin disse e por isso ele a trouxe aqui ou talvez você tenha parecido tão patética naqueles retalhos que ele sentiu pena eu não teria vindo se soubesse que usaria esse passeio como desculpa para me insultar Alice mencionou que Lucien precisava de alguém que o enfrentasse bem fácil Lucien riu com desprezo desculpe-me Feire eu poderia tê-lo chamado de mentiroso por aquele pedido de desculpas caso não soubesse que ele não podia mentir o que o que tornava o pedido sincero eu não conseguia dizer então disse Lucien quando começará a tentativa de me persuadir a implorar que Tamlin encontre uma forma de libertá-la das regras do tratado tentei não me sobressaltar o que foi por isso que concordou em vir até aqui não foi porque apareceu nos estábulos exatamente quando eu estava partindo Lucien me olhou de esguelha com aquele olho vermelho sinceramente estou impressionado e lisonjeado que você acha que tenho tal influência sobre Tamlin eu não revelaria minha cartada ainda não do que está falando a cabeça inclinada de Lucien foi resposta o suficiente ele riu e falou antes que desperdice seu precioso e parco fôlego humano deixe-me explicar duas coisas uma se fosse por mim você teria partido então não seria preciso que você me convencesse de nada dois não pode ser do meu jeito porque não há alternativa para que o tratado exige e não há outra brecha mas mas deve haver alguma coisa admiro sua coragem feire de verdade ou talvez seja estupidez mas como Tam não quer matá-lo o que foi minha primeira opção está presa aqui a não ser que queira ganhar a vida sozinha em print o que Lucien me olhou de cima abaixo não aconselho não não eu não poderia simplesmente ficar ali para sempre até morrer talvez houvesse outra forma ou outra pessoa que pudesse encontrar uma saída controlei a respiração irregular afastando o pensamento de pânico e depressão mas foi um bravo esforço disse Lucien com um risinho não me dei o trabalho de esconder meu olhar de irritação cavagamos em silêncio e além de alguns pássaros e esquilos não vi nada não ouvi nada fora do comum depois de alguns minutos acalmei os pensamentos revoltados e disse onde está o resto da corte de Tamlin realmente fugiram todos dessa praga sobre a magia como você sabe sobre a corte perguntou Lucien tão rapidamente que percebi que ele achava que eu queria dizer alguma coisa não tive o rosto inexpressivo é comum que propriedades tenham emissários e criados shilram não foi por isso que os fez usar máscaras de pássaros para aquela festa Lucien fez uma expressão de raiva e sua cicatriz se esticou cada um de nós escolheu o que usar naquela noite para honrar os dons de transfiguração de Tamlin os criados também mas agora se tivesse escolha as arrancaríamos com as mãos rebateu Lucien puxando a própria máscara ela não se moveu o que aconteceu para que a magia agisse assim Lucien das cloacas do inferno disse ele e depois olhou em volta e xingou eu não deveria ter dito isso se ela soubesse quem? a cor sumira da pele bronzeada de Lucien e ele passou a mão pelo cabelo não importa respondeu o feérico e respirou fundo quanto menos souber melhor Tam pode não achar problemático contar a você sobre a praga mas eu não duvidaria que um humano fosse capaz de vender a informação a quem pagar o maior preço fervilhei de ódio mas o pouco de informação que Lucien tinha dito mais cava diante de mim como joias brilhantes uma ela que assustava Lucien o suficiente para fazer com que ele se preocupasse para deixá-lo com medo que alguém estivesse ouvindo espionando monitorando seu comportamento mesmo ali fora avalia sombras entre as árvores mas não vi nada Printer era governada por sete grão-senhores talvez esta ela fosse quem quer que governasse aquele território se não o grão-senhor ou uma grão-senhora se é que era possível quantos anos tem perguntei esperando que ele continuasse divulgando mais informações úteis sou velho respondeu Lucien ele avaliou a vegetação mas tive a sensação de que os olhos agitados do feérico não estavam procurando caça seus ombros estavam tensos demais que tipo de poderes você tem pode mudar de forma como Tamlin Lucien suspirou olhando para o céu antes de refletir cauteloso aquele olho de metal se semi-serrando com concentração determinada está tentando descobrir minha fraqueza para poder olhei para ele com raiva tudo bem não, não posso mudar de forma só Tam pode manseu amigo ele apareceu como um lobo a não ser que aquela fosse a... não, não Andras era grão feérico também Tam pode nos transfigurar em outras formas se preciso ele guarda isso apenas para sentinelas no entanto quando Andras cruzou a muralha Tam o transformou em lobo assim que ele não seria descoberto como feérico embora o tamanho provavelmente fosse indicativo o suficiente um estremecimento percorreu minha coluna tão violento que não reconheci o olhar incandescente de raiva que Lucien lançou em minha direção não tive coragem de perguntar se Tamlin poderia me transfigurar enfim continuou Lucien os grão feéricos não tem poderes específicos como os feéricos menores não tenho afinidade de nascença se é o que está perguntando não limpo tudo à vista ou atraio mortais para uma morte por afogamento ou dou respostas a qualquer pergunta que você possa ter se me prender simplesmente existimos para governar virei para o lado para que ele não visse quando revirei os olhos imagino que se eu fosse uma de vocês faria parte dos feéricos e não dos grão feéricos um feérico inferior como Alice servindo vocês de quatro ele não respondeu o que significavam sim com aquela arrogância não era surpresa que Lucien achasse repugnante minha presença como substituta de seu amigo e como já deveria me odiar para sempre pois frustrar meus planos antes que ele sequer começassem perguntei como conseguiu essa cicatriz ele exibiu uma expressão irritada não fiquei de boca fechada quando deveria e fui punido por isso Tamlin fez isso com você pelo caldeirão não ele não estava lá mas conseguiu o olho substituto para mim depois mais perguntas que não eram respostas então a feéricos que realmente respondem a qualquer pergunta se você os prende talvez soubessem como me libertar dos termos do tratado sim respondeu Lucien contendo-se o suriel mas são velhos e cruéis e não vale o perigo de sair para enfrentá-los e se você for burro bastante para continuar parecendo tão intrigada vou ficar muito desconfiado e dizer a Tam que a mantenha em prisão domiciliar embora suponha que você faria por merecer se fosse de fato burro o suficiente para caçar um suriel eles deveriam estar próximos então Tamlin estava tão preocupado ele virou a cabeça para a direita ouvindo o olho rangendo baixinho o pelo diz meu pescoço se arrepiaram e saquei o arco em um segundo apontando na direção para a qual Lucien olhava abaixe o arco sussurrou ele a voz grave e áspera abaixe a porcaria do arco humana e olhe para a frente fiz conforme pedido os pelos em meus braços se arrepiando quando algo farfalhou na vegetação não reaja disse Lucien forçando o olhar adiante também o olho de metal ficando imóvel e silencioso não importa o que sinta ou veja não reaja não olhe apenas encare adiante comecei a tremer segurando as rédeas nas mãos suadas poderia ter imaginado se aquilo se tratava de alguma piada ruim mas o rosto de Lucien tinha ficado muito muito pálido as orelhas de nossos cavalos se abaixaram mas eles continuaram caminhando como se também tivessem entendido o comando de Lucien então senti capítulo 10 meu sangue congelou quando um frio arrepiante e penetrante passou eu não conseguia ver nada apenas um vago brilho no canto da visão e minha égua ficou imóvel sobre mim forcei o rosto até ficar inexpressivo até mesmo os bosques cheirosos da primavera apareceram sem colher murchar e congelar a coisa fria sussurrou circulando e não consegui ver nada mas consegui sentir e bem no fundo da mente uma voz antiga e oca sussurrou vou triturar seus ossos entre minhas garras vou beber sua medula vou me banquetear com sua carne sou o que você teme sou o que receia olhe pra mim olhe pra mim tentei engolir em seco mas minha garganta tinha se fechado mantive os olhos nas árvores nas folhagens em qualquer coisa que não fosse massa fria que nos rodeava diversas e diversas vezes olhe pra mim eu queria olhar precisava ver o que era olhe pra mim encarei o tronco áspero de homo distante pensando em coisas agradáveis como pão quente e barrigas cheias vou encher minha barriga com você vou devorar você olhe pra mim um céu noturno estrelado e sem nuvens tranquilo e brilhante e infinito o alvorecer de verão um banho refrescante no lago da floresta encontros com Isaac me perder por uma ou duas horas em seu corpo nossas respirações sincronizadas aquilo estava ao nosso redor tão frio que meus dentes batiam olhe pra mim encarei aquele tronco de árvore que se aproximava cada vez mais sem piscar meus olhos estavam cansados cheios de lágrimas e deixei que elas escorressem recusando-me a reconhecer a coisa que espreitava olhe pra mim e no momento em que achei que olharia quando meus olhos doíam de tanto não olhar o frio sumiu na vegetação deixando um rastro de plantas mortas e murchas para trás o que era aquilo perguntei limpando as lágrimas do rosto o rosto de Lucien ainda estava pálido você não quer saber por favor era aquele suriel que você mencionou o olho vermelho de Lucien ficou sombrio quando ele respondeu a voz rouca não era uma criatura que não deveria estar nestas terras nós o chamamos de bog não pode caçá-la e não pode matá-la mesmo com suas amadas flechas de freixo por que não posso olhar para ela porque quando a olha quando reconhece sua existência é quando ela se torna real é quando pode matar você um calafio percorreu minha espinha aquela era a print que eu esperava as criaturas que faziam os humanos sussurrarem sobre elas mesmo agora foi por esse motivo que eu não hesitei nem por um segundo quando considerei a possibilidade de aquele lobo ser um feérico ouvi a voz dela na minha mente ela me disse para olhar Lucien gesticulou com os ombros bem graças ao caldeirão você não olhou limpar a sujeira teria destruído o resto do meu dia ele me deu um sorriso fraco não o devolvi eu ainda ouvia a voz do bode sussurrando entre as folhas me chamando mas depois de uma hora perambulando pelas árvores mal nos falamos parei de tremer o suficiente para me virar para Lucien então você é velho falei e Lucien encolheu o corpo e carrega uma espada e patrulha a fronteira você lutou na guerra? tudo bem talvez eu não tivesse esquecido a curiosidade a respeito do olho feérico Lucien encolheu o corpo merda feire não sou tão velha assim mas é um guerreiro conseguiria me matar se chegássemos a esse ponto? Lucien soltou uma risada abafada não tão bom quanto o Tam mas sei usar minhas armas ele deu um tapinho no cabo da espada gostaria que eu ensinasse como empunhar uma lâmina uma lâmina ou já sabe ó poderosa caçadora mortal se matou o Andras provavelmente não precisa aprender nada apenas para onde mirar certo? Lucien bateu no peito não sei como usar uma espada só sei caçar é a mesma coisa não é? para mim é diferente Lucien ficou em silêncio ponderando imagino que vocês humanos sejam covardes tão desprezíveis que teriam se urinado se enroscado e esperado a morte se soubesse sem sombra de dúvida o que Andras era realmente insuportável Lucien suspirou quando me olhou de cima abaixo você em algum momento deixa de ser tão séria e chata? você deixa de ser um babaca disparei de volta morta mesmo de verdade eu deveria estar morta por ter dito aquilo mas Lucien sorriu para mim muito melhor Alice pelo visto não estava errada qualquer trégua instável que tínhamos construído naquela tarde sumir a mesa do jantar Tamlin estava sentado na cadeira de sempre com uma longa garra em volta do cálice o cálice parou no lábio dele assim que entrei com Lucien e meu encalço os olhos verdes dele se fixaram em mim certo eu o havia dispensado naquela manhã alegado que queria ficar sozinha Tamlin olhou devagar para Lucien cujo rosto se tornara severo vamos caçar disse Lucien eu soube respondeu Tamlin grosseiramente olhando de mim para Lucien conforme ocupávamos nossos assentos e vocês se divertiram devagar a garra dele afundou de volta na pele Lucien respondeu deixando para mim covarde pigarriei mais ou menos falei pegaram alguma coisa cada palavra era calculada não Lucien tossiu para mim de modo contundente como se implorasse para que eu dissesse algo mais mas eu não tinha o que dizer Tamlin me encarou por um bom tempo e então começou a comer nem um pouco interessado em falar comigo também então Lucien falou baixinho Tam Tamlin ergueu o rosto mais animal que humano com aqueles olhos verdes um comando para que fosse para o que fosse que Lucien quisesse dizer a garganta de Lucien estremeceu o bode estava na floresta o garfo na mão de Tamlin se dobrou ao meio quando ele indagou com calma letal você esbarrou nele Lucien assentiu passou por nós mas chegou perto deve ter entrado pela fronteira metal rangeu quando as garras de Tamlin se projetaram para fora destruindo o garfo ele ficou de pé com um movimento poderoso e brutal tentei não tremer diante da fúria contida de como seus caninos pareceram crescer quando Tamlin disse onde na floresta Lucien contou a ele Tamlin olhou em minha direção antes de sair andando pela sala e fechar a porta atrás de si com uma delicadeza irritante Lucien expirou afastando o prato pela metade esfregando as têmporas aonde ele vai perguntei encarando a porta caçar o bode você disse que não poderia ser morto que não pode se olhar para ele Tam pode perdi o fôlego o gran feérico grosseiro que me elogiava sem vontade era capaz de matar uma coisa como o bode mesmo assim ele mesmo servir a meu prato naquela primeira noite me oferecer a vida ao invés da morte eu sabia que Tamlin era letal um tipo de guerreiro mas então ele foi caçar o bode onde estávamos mais cedo hoje Lucien deu de ombros ele vai ele vai encontrar um rastro é ali eu não fazia ideia de como alguém poderia rastrear aquele horror imortal que eu havia testemunhado mais cedo mas não era problema meu e só porque Lucien não comeria mais não queria dizer que eu não comeria Lucien perdido em pensamentos nem mesmo reparou no banquete que devorei voltei para o quarto e acordada sem mais o que fazer comecei a monitorar o jardim por algum sinal do retorno de Tamlin ele não voltou afiei a faca que tinha escondido em um pedaço de pedra que tirei do jardim uma hora se passou e Tamlin ainda não retornara a lua mostrou sua face transformando o jardim abaixo em prata e sombra ridículo totalmente ridículo prestar atenção no seu retorno para ver se Tamlin poderia de fato sobreviver ao bode virei o rosto da janela prestes a me arrastar para a cama mas algo se moveu no jardim segui para as cortinas ao lado da janela sem querer ser flagrada esperando por Tamlin e olhei para fora não era Tamlin mas alguém espreitava perto das cercas vivas olhando para a casa olhando para mim macho curvado e perdi o fôlego quando o feérico mancou para mais perto apenas dois passos para a luz que vinha da casa não era um feérico mas um homem meu pai capítulo 11 não dei a chance de entrar em pânico de duvidar de qualquer coisa a não ser desejar que eu tivesse roubado comida da mesa do café da manhã conforme vesti túnica após túnica e me enrolei em um manto enfiando a faca que havia roubado na bota as roupas a mais na sacola seriam apenas um fardo para carregar meu pai meu pai tinha ido me buscar me salvar quaisquer que fossem os benefícios que Tamlin dera a ele quando parti não deveriam ser tão tentadores então talvez ele tivesse um navio pronto para nos levar para muito muito longe talvez de alguma forma tivesse vendido o chalé e conseguido dinheiro o suficiente para que nos estabelecêssemos em um novo lugar um novo continente meu pai meu pai aleijado e pobre tinha vindo uma leve avaliação do chão sob minha janela revelou que não havia ninguém do lado de fora e a casa silenciosa me informou que ninguém tinha visto meu pai ainda ele continuava esperando do lado da cerca viva e me chamava agora pelo menos Tamlin não tinha voltado com um último olhar para o quarto atenta a qualquer um que se aproximasse do corredor segurei a treliça de glicíneas mais próxima e desci devagar o prédio encolhi o corpo ao ouvir o estalar do cascalho sob as botas mas meu pai já estava se movendo para os portões externos mancando com a bengala como tinha chegado ali devia haver cavalos por perto então ele mal trajava roupas o suficiente para o inverno que nos esperaria depois que cruzássemos a muralha mas eu vestia camadas o bastante poderia emprestar alguns itens se precisasse mantendo os movimentos leves e silenciosos com o cuidado de evitar a luz da lua corri atrás de meu pai ele se moveu com rapidez surpreendente na direção da cerca viva assombreada para o portão além dela apenas algumas velas do corredor queimavam dentro da casa eu não ousei respirar alto demais não ousei gritar por meu pai à medida que ele mancava na direção do portão se saíssemos naquele momento se ele de fato tivesse cavalos poderíamos estar a meio caminho de casa quando percebessem que eu havia sumido então fugiríamos fugiríamos de Tamlin fugiríamos da praga que em breve poderia invadir nossas terras meu pai chegou aos portões já estavam abertos a floresta escura além deles chamando os cavalos deviam estar escondidos nas profundezas da mata ele se virou para mim aquele rosto familiar sério e tenso aqueles olhos castanhos finalmente nítidos e chamou rápido rápido era o que cada movimento de sua mão parecia gritar meu coração era uma batida desenfriada no peito na garganta apenas alguns metros agora até ele até a liberdade até uma nova vida a mão de alguém se fechou em meu braço e me puxou vai a algum lugar merda 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 as garras afundaram minhas camadas de roupa quando ergui o rosto para ele com terror visível não usei me mexer não quando meus lábios se contraíram e os músculos do maxilar estremeceram não quando ele abriu a boca e pude ver lampejos de presas presas longas de rasgar a garganta brilhando ao luar ele me mataria me mataria bem ali então mataria meu pai chega de brechas chega de elogios chega de piedade ele não se importaria mais eu já estava morta por favor sussurrei meu pai seu pai Tamlin ergueu o olhar para os portões atrás de mim e seu grunhido ressoou por meu corpo quando ele exibiu os dentes porque não olha de novo disparou Tamlin e me soltou cambaleei um passo para trás Zonza expirando o fundo para dizer a meu pai que corresse mas mas ele não estava ali restava apenas um arco pálido e uma aljava de flechas pálida apoiada contra os portões madeira de frecho da montanha não estavam ali segundo os antes não os objetos tremeluziram como se não passassem de água então o arco e aljava se tornaram uma sacola grande cheia de suprimentos outro tremeluzir e minhas irmãs abraçadas chorando meus joelhos cederam o que é não terminei a pergunta meu pai estava ali agora não foi avisada para se manter alerta disparou ele que seus sentidos humanos atrairiam Tamlin deu um passo para além de mim e emitiu um grunido tão cruel que o que quer que fosse a coisa perto dos portões emitiu um lampejo e disparou tão rápido quanto um raio cortando a escuridão tola disse Tamlin para mim se virando se algum dia fugir pelo menos faça-o durante o dia ele me encarou as presas se retraindo devagar e as garras permaneceram há coisas piores que os bódias vagando por esses bosques à noite aquela coisa no portão não é uma delas e mesmo assim teria se demorado muito enquanto devorava você por algum motivo minha boca voltou a funcionar e entre tudo o que eu poderia falar eu falei pode me culpar meu pai aleijado aparece sob a minha janela e acha que não vou correr atrás dele realmente achou que eu ficaria aqui para sempre alegremente mesmo que tivesse cuidado de minha família tudo por causa de um tratado que não teve nada a ver comigo e permite que seu povo massacre humanos quando quiser Tamlin flexionou os dedos como se tentasse fazer as garras se recolherem outra vez mas elas permaneceram projetadas prontas para dilacerar carne e osso o que você quer feire quero ir para casa para casa para que exatamente preferiria preferiria aquela existência humana miserável a isso fiz uma promessa falei a respiração falhando para minha mãe quando ela morreu que eu cuidaria de minha família que eu cuidaria deles tudo o que fiz cada dia cada hora foi por causa daquela promessa e só porque eu estava caçando para salvar minha família para colocar comida em suas barrigas agora sou forçada a quebrar a promessa tamlin saiu batendo os pés na direção da casa e dei uma grande vantagem a ele antes de segui-lo as garras de tamlin se retraíram devagar como se fosse um grande esforço acalmar o ódio predatório dentro dele tamlin não me olhou quando disse você não está quebrando a promessa mas está cumprindo e mais um pouco ao ficar aqui sua família está melhor agora que quando você estava lá aquelas pinturas lascadas e desbotadas dentro do chalé surgiram em minha mente talvez eles se eles se esqueceriam de quem havia pintado insignificantes era isso que se tornariam todos os anos que eu dera a eles tão insignificantes quanto eu era para esses grão feéricos e aquele sonho que tive a que de algum dia viver com meu pai com comida e dinheiro o suficiente para pintar tinha sido meu sonho de mais ninguém esfreguei o peito não posso simplesmente não posso desistir deles não importa o que você diga mesmo que eu tivesse sido uma tola uma tola burra e humana de acreditar que meu pai de fato viria atrás de mim tamlin me olhou de esguelha não está desistindo deles vivendo no luxo me entupindo de comida como isso não é eles estão sendo assistidos estão alimentados e confortáveis falou tamlin alimentados e confortáveis se ele não podia mentir se era verdade então então era algo maior do que eu já tivesse já tivesse ousado sonhar então a promessa para minha mãe estava cumprida fiquei tão aturdida que não disse nada por um momento conforme caminhamos minha vida agora pertencia ao tratado mas talvez eu tivesse sido libertada de outra forma nós nos aproximamos da escadaria curva que dava na mansão e por fim perguntei Lucien sai para a patrulha da fronteira e você mencionou outros sentinelas mas nunca vi nenhum por aqui onde estão na fronteira falou tamlin como se aquilo fosse a resposta suficiente então ele acrescentou não precisamos de sentinelas se eu estou aqui porque ele era letal o suficiente tentei não pensar a respeito mas perguntei mesmo assim então você foi treinado como guerreiro sim quando não respondi tamlin acrescentou passei a maior parte da vida na tropa de guerra de meu pai nas fronteiras treinando como guerreiro para um dia servi-lo ou a outros governar estas terras não deveria recair sobre mim a inexpressividade com que ele falou me disse muito sobre como tamlin se sentia a respeito do atual título sobre porque a presença do amigo de língua fiada era necessária mas era pessoal demais exigente demais perguntar o que tinha acontecido para mudar tanto as circunstâncias então pigarrei e perguntei que tipo de feéricos caminham pelos bosques além do portão se o bode não é o pior deles o que era aquela coisa o que eu queria dizer era o que teria me atormentado e então me devorado quem é você para ser tão poderoso a ponto de aquilo não ameaçar tamlin parou no degrau mais baixo esperando que eu alcançasse uma puca elas usam nossos desejos para nos atrair até algum lugar remoto depois nos devoram devagar provavelmente sentiu seu cheiro humano no bosque e a seguiu até a casa estremeci e não me deu o trabalho de esconder tamlin continuou estas terras costumavam ser bem vigiadas os feéricos mais mortais ficavam retidos nas fronteiras de seus territórios nativos monitorados pelos senhores feéricos locais ou levados a se esconder criaturas como a poca jamais teriam ousado colocar os pés aqui mas agora a doença que infectou printian enfraqueceu os feitiços que os mantinham longe ele deu uma longa pausa como se as palavras o tivessem feito engasgar as coisas estão diferentes agora não é seguro viajar sozinho à noite principalmente quando se é humano porque humanos eram tão indefesos quanto bebês em comparação aos predadores natos como Lúcia e Tamlin que não precisavam de armas para caçar olhei para as mãos dele mas não vi traço das garras o temperamento de Tamlin estava controlado de novo o que é mais diferente agora perguntei seguindo Tamlin para cima dos degraus de mármore da entrada ele parou ele não parou desta vez nem olhou por cima do ombro para me ver quando disse tudo então eu deveria mesmo morar ali para sempre por mais que desejasse me certificar de que a palavra de Tamlin sobre cuidar de minha família fosse verdade por mais que sua alegação de que eu estava cuidando mais de minha família ao ficar longe mesmo que eu estivesse realmente cumprindo aquela promessa à minha mãe ao ficar em Príncian sem o peso da promessa eu me sentia oco e vazia durante os três dias seguintes eu me juntei a Lucian na antiga patrulha de Andras enquanto Tamlin caçava o bode pela propriedade sem que o víssemos apesar de ser um babaca de vez em quando Lucian não parecia se incomodar com minha companhia e era ele quem mais falava o que não era problema me permitia pensar nas consequências de disparar uma única flecha uma flecha não disparei uma única flecha durante aqueles três dias em que cavalgamos pela fronteira naquela exata manhã vi uma corsa vermelha em uma ravina e mirei por extinto a flecha pronta para voar diretamente até seu olho enquanto Lucian debochava do fato de ela pelo menos não ser uma feérica mas encarei a corsa gorda e saudável e feliz então afrouxei o arco realoquei a flecha na aljava e deixei que a corsa partisse porque caçar quando havia comido bastante não vi Tamlin pela mansão estava fora caçando um bode dia e noite informou Lucian mesmo no jantar ele falava pouco antes de sair cedo para continuar a caçada noite após noite não me importava com sua ausência era um alívio na verdade na terceira noite após meu encontro com a puka mal conseguisse sentar antes de Tamlin se levantar usando a desculpa de não querer perder tempo de caça Lucian e eu o encaramos em silêncio por um momento o que eu conseguia ver do rosto de Lucian estava pálido e tenso você está preocupado com ele constatei Lucian afundou na cadeira em uma atitude completamente indigna de um senhor feérico Tamlin tem seus humores disse ele com cuidado ele não quer sua ajuda para caçar o bode prefere sozinha sozinho e ter o bode em nossas terras não imagino que você entenda mas ele não deveria estar aqui e o fato de estar deixa Tamlin furioso a puka é inferior o bastante para não incomodar Tamlin mas mesmo depois que ele tiver dilacerado o bode vai continuar irritado e não há ninguém que possa ajudá-lo ele provavelmente dilaceraria a pessoa por desobedecer a ordem de ficar longe uma sensação fria percorreu minha nuca ele seria tão cruel assim Lucian avaliou o vinho no cálice não se mantém poder ao ser amigo de todos e entre os feéricos inferiores e grão feéricos a mão firme é necessária somos poderosos demais entediados demais com a imortalidade para sermos reprimidos por qualquer coisa parecia uma posição fria e solitária para se ocupar principalmente quando não se queria isso de verdade e não tinha certeza de porque aquilo me incomodava tanto a neve caía pesadamente sem piedade já na altura dos meus joelhos conforme eu puxava a corda do arco para trás mais e mais até meu braço tremer atrás de mim uma sombra espreitava não observava não ousei me virar a fim de olhá-la para ver quem poderia estar dentro daquela sombra me observando não quando o lobo me encarou do outro lado da clareira apenas encarou como se esperasse como se me desafiasse a atirar a flecha de freixo não eu não queria não desta vez não de novo não mas não tinha controle dos meus dedos e ele ainda me encarava quando disparei um disparo apenas um direto no olho dourado uma pincelada de sangue espirrando na neve o estampido de um corpo pesado um suspiro no vento não não foi o lobo que atingiu a neve não foi o homem alto e bem constituído não não um homem um grão feérico com aquelas orelhas pontudas pisquei então então minhas mãos estavam quentes e grudentas de sangue e o corpo dele estava vermelho e sem a pele fumegando no frio e eu era sua pele sua pele que eu segurava nas mãos acordei em um impulso o suor escorria em minhas costas e me obriguei a respirar a abrir os olhos e reparar em cada detalhe do quarto escuro com a noite real aquilo era real mas eu ainda conseguia ver aquele macho grão feérico com o rosto na neve minha flecha lhe atravessando o olho vermelho e ensanguentado Billy fez minha garganta arder não era real apenas um sonho mesmo que eu tivesse feito a Andras mesmo como lobo fosse o que fosse esfreguei o rosto talvez fosse o silêncio o vazio dos últimos dias talvez fosse apenas o fato de eu não mais precisar pensar hora após hora em como manter minha família viva mas era arrependimento e talvez vergonha que cobriam minha língua meus ossos estremeci como se pudesse atirar o sentimento longe e chutei os lençóis para me levantar da cama capítulo 12 não conseguia afastar totalmente o horror a sanguinolência do sono enquanto eu caminhava pelos corredores escuros e silenciosos da mansão os criados e lucian haviam muito adormecidos mas precisava fazer alguma coisa qualquer coisa depois daquele pesadelo mesmo que fosse só para evitar dormir com um pedaço de papel em uma das mãos e uma caneta na outra tracei cuidadosamente meus passos reparando em janelas portas e saídas anotando ocasionalmente esboços vagos de alguns x no pergaminho era o melhor que eu podia fazer e para qualquer humano analfabeto as marcas não teriam feito sentido mas eu não podia escrever ou ler mais que as letras básicas e o mapa improvisado era melhor que nada se fosse permanecer ali era essencial conhecer os melhores esconderijos a saída é mais fácil caso as coisas dessem errado para mim eu não conseguia abandonar totalmente o instinto estava escuro demais para admirar qualquer das pinturas que adornavam as paredes e não ousei acender uma vela nos últimos três dias havia criados nos corredores quando eu reunia coragem para contemplar a arte e parte de mim que falava com a voz de nesta riu da ideia de um humano ignorante tentando admirar a arte feérica em outro momento então eu dizia a mim mesma encontraria outro dia uma hora tranquila quando ninguém estivesse por perto para apreciá-las tinha muitas horas agora uma vida inteira adiante talvez talvez eu descobrisse o que queria fazer com ela desci a escadaria principal em silêncio o luar banhava os azulejos pretos e brancos do sagom de entrada cheguei a base os pés descalços silenciosos nos azulejos frios e ouvi nada ninguém apoiei o pequeno mapa na mesa do saguão e desenhei alguns x e círculos para indicar as portas e janelas os degraus de mármore do corredor da entrada eu me familiarizaria tanto com a casa que poderia caminhar por ela mesmo que alguém me vendasse uma brisa anunciou a chegada dele e virei da mesa para o longo corredor para as portas de vidro que se abriram para o jardim tinha esquecido como ele era imenso naquela forma esquecido dos chifres retorcidos e do rosto lupino do corpo como de um urso que se movia com graciosidade felina os olhos verdes brilharam na escuridão fixos em mim e conforme as portas se fecharam atrás dele o clique das garras no mármore preencheu o corredor fiquei imóvel não ousei me mexer contrair um músculo ele mancava um pouco e ao luar deixava um rastro de manchas escuras e brilhantes ele continuou a seguir em minha direção roubando o ar do corredor inteiro era tão grande que o espaço pareceu entulhado como uma jaula o raspar da garra um bufar de respiração irregular o sangue pingando entre um passo e o seguinte ele mudou de forma e fechei os olhos com a força devido ao flecha ofuscante quando por fim meus olhos se ajustaram à escuridão que retornara ele estava diante de mim de pé mas não exatamente ali não havia nenhum sinal do bode ou das facas as roupas estavam em frangalhos rasgos longos e assustadores que me fizeram imaginar como não tinha sido dilacerado e morto mas a pele musculosa que despontava sob a camisa estava lisa e ilesa você matou o bode minha voz mal passava de um sussurro sim uma resposta inexpressiva e vazia como se ele não pudesse se dar ao trabalho de lembrar que deveria ser agradável como se eu estivesse bem no final de uma longa lista de prioridades está ferido constatei ainda mais ainda mais baixo de fato sua mão estava coberta de sangue e mais sangue escorria de seu corpo para o chão Tamlin olhou para o felimento sem reagir como se fosse um esforço monumental se lembrar de que ele sequer tinha a mão de que ela estava ferida que força de vontade e potência tinham sido necessárias para matar o bode para enfrentar aquela ameaça desprezível quão profundamente deveria ter buscado dentro de si por qualquer que fosse o poder imortal e animal que ali vivia para matar a criatura Tamlin olhou para o mapa a mesa a sua voz estava desprovida de qualquer coisa emoção ódio ou diversão quando falou o que é isso peguei o mapa achei que deveria reconhecer meu ambiente pinga 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 abri a boca para apontar para a mão dele de novo mas Tamlin falou você não sabe escrever não é não respondi não sabia o que dizer humanas ignorantes insignificantes não é surpreendente que tenha se tornado tão habilidosa em outras coisas imaginei que ele estava tão perdido nos pensamentos sobre o encontro com o bode que não percebeu o elogio que me fizera se é que era um elogio outro pingo de sangue no mármore onde podemos limpar sua mão Tamlin ergueu a cabeça para me olhar de novo parado silencioso e cansado então ele disse a uma pequena enfermaria eu queria dizer a mim mesma que provavelmente era a coisa mais útil que eu tinha aprendido a noite toda mas enquanto seguia Tamlin até lá evitando o sangue que ele deixava para trás pensei no que Lucian tinha dito sobre o isolamento de Tamlin aquele fardo pensei no que Tamlin havia mencionado sobre como a propriedade jamais deveria ter sido sua e senti pena dele a enfermaria estava bem abastecida era mais uma dispensa com uma mesa de trabalho que realmente um lugar para abrigar feridos e doentes imaginei que era tudo de que precisava quando podiam se curar com os poderes imortais mas aquele ferimento aquele ferimento não estava sarando Tamlin encostou na beira da mesa segurando a mão ferida pelo pulso conforme me observava procurar suprimentos nos armários e nas gavetas quando reuni aquilo de que precisava tentei não hesitar quando me detive diante da ideia de tocá-lo mas não me permiti ceder ao receio quando peguei a mão de Tamlin o calor de sua pele era como um inferno contra meus dedos frios limpei a mão ensanguentada e suja delicadamente com cuidado pronta para o primeiro lampejo daquelas garras mas as garras permaneceram retraídas e Tamlin continuou em silêncio enquanto eu atava e enrolava sua mão surpreendentemente não passavam de alguns cortes feios nenhum requeria pontos prendi as ataduras no lugar e me afastei levando a tigela de água ensanguentada até a pia nos fundos do quarto os olhos de Tamlin eram como um ferrete sobre mim enquanto eu terminava de limpar e o cômodo ficou pequeno demais quente demais Tamlin matou o bode e saiu relativamente ileso se ele fosse tão poderoso assim então os grãos feéricos de Printian deveriam ser semideuses cada instinto mortal em meu corpo berrou em pânico ao pensar nisso eu estava quase na porta aberta contendo a vontade de correr de volta ao quarto quando ele falou você não sabe escrever mas aprendeu a caçar para sobreviver como parei com a mão no portal é o que acontece quando você é responsável por vidas que não são a sua não é você faz o que precisa então pelo menos temos uma coisa em comum Tamlin ainda estava sentado à mesa ainda sobre aquele limite interno entre aqui e o agora e onde quer que tivesse ido dentro de sua mente para suportar a luta contra o bode olhei nos olhos dele ainda ferais e brilhantes você não é o que eu esperava para uma humana disse Tamlin não respondi e ele não se despediu quando saí na manhã seguinte conforme descia a enorme escadaria tentei não pensar muito nos azulejos de mármore limpos no andar de baixo não havia nenhum sinal de sangue que Tamlin havia perdido tentei não pensar muito em nosso encontro na verdade quando vi o corredor da entrada que o corredor da entrada estava vazio quase sorri para mim mesma senti uma agitação naquele vazio oco que me rodeava talvez agora talvez naquele momento de calma eu pudesse por fim ver a arte nas paredes e tomar meu tempo observando-a aprendendo a admirar com o coração acelerado diante do pensamento eu estava prestes a seguir por um corredor quando reparei estar coberto de pintura após pintura quando vozes masculinas baixas flutuaram da sala de jantar parei estavam baixas e tão tensas que dei passos em silêncio conforme segui para as sombras atrás da porta aberta era uma coisa covarde e desprezível de fazer mas o que eles estavam dizendo me fez afastar qualquer culpa só quero saber o que acha que está fazendo eram Lucian aquela crueldade e raiva familiares envolviam cada palavra o que você está fazendo disparou Tamlin pelo espaço entre a dobradiça e a porta eu conseguia ver os dois de pé quase cara a cara na mão livre de ataduras de Tamlin garras brilhavam à luz da manhã eu? Lucian levou a mão ao peito pelo caldeirão Tam não há muito tempo e você é simplesmente mal-humorado e ranzinza nem mesmo tentar fingir mais minhas sobrancelhas se ergueram Tamlin virou o rosto mas se voltou um momento depois de dentes expostos foi um erro desde o início não suporto não depois do que meu pai fez com o povo deles com a terra deles não vou seguir seus passos não serei esse tipo de pessoa então me deixe em paz deixar em paz deixar em paz enquanto você sela nossos destinos e destrói tudo fiquei com você por esperança não para observá-lo hesitar para alguém com um coração de pedra o senhor certamente anda molenga ultimamente o bode estava em nossas terras o bode Tamlin as barreiras entre as cortes sumiram e mesmo nossos bosques estão fervilhando com a escória como a pulca vai simplesmente começar a viver ali massacrando cada verme que rasteja para dentro cuidado com o que diz avisou Tamlin Lucien deu um passo na direção dele expondo os dentes também um tipo de brisa pulsante me atingiu no estômago e um odor metálico me preencheu o nariz mas não consegui ver nenhuma magia apenas senti-la não me provoque Lucien o tom de voz de Tamlin se tornou perigosamente baixo e os pelos de minha nuca se arrepiaram quando ele emitiu um grunhido que era puramente animal acha que eu não sei o que está acontecendo em minhas terras o que tenho a perder o que já se perdeu a praga talvez estivesse contida mas parecia ainda disseminar o caos ainda era uma ameaça e talvez uma sobre a qual eles realmente não quisessem que eu soubesse por falta de confiança ou porque porque eu não era ninguém e nada para eles inclinei o corpo para a frente mas quando o fiz meu dedo deslizou e bateu baixinho contra a porta um humano poderia não ser ouvido mas os grãos feéricos se viraram surpreendida dei um passo na direção do portal pigarreando meu coração acelerou quando pensei em dezenas de desculpas para me proteger mas olhei para Lucien e me obriguei a sorrir seus olhos se arregalaram e imaginei que era por causa do meu sorriso ou porque eu realmente parecia culpada vai cavalgar falei me sentindo um pouco enjoada conforme gesticulava para trás com o polegar não tinha planejado cavalgar com ele naquele dia mas parecia uma desculpa decente o olho vermelho de Lucien estava brilhando mas o sorriso que ele me deu não alcançava o rosto do emissário de Tamlin ele estava mais treinado para a corte e era o mais calculista que eu já tinha visto estou indisponível hoje disse Lucien com suavidade ele indicou Tamlin com o queixo ele vai com você Tamlin lançou ao amigo um olhar de desdém que não se esforçou muito para esconder o habitual boldré de Tamlin estava armado com mais facas que eu já vira e os cabos de metal ornamentados reluziam quando ele se virou para mim com os ombros eretos quando quiser é só dizer as garras da mão livre tinham deslizado de volta para a pele não quase falei quando voltei os olhos suplicantes para Lucien aquela oferta tinha algo a ver com a conversa que eu acabara de ouvir Lucien apenas me deu um tapinha no ombro ao passar talvez amanhã humana sozinha com Tamlin engoli em seco ele estava de pé ali esperando não quero ir caçar falei por fim baixinho era verdade odeio caçar Tamlin inclinou a cabeça então o que quer fazer? Tamlin me guiou pelos corredores uma brisa suave com cheiro de rosas passava pelas janelas abertas e acariciava meu rosto você tem ido caçar disse Tamlin por fim mas na verdade não tem interesse nenhum em caçar ele me olhou diz Guilha não é surpreendente que vocês dois jamais peguem nada não havia nenhum rastro do guerreiro vazio e frio da noite anterior ou do feérico nobre e revoltado de minutos antes ele era apenas Tamlin naquele momento mas eu seria tolo se baixasse a guarda perto de Tamlin se pensasse que o fato de ele agir naturalmente significava qualquer coisa principalmente quando algo estava tão obviamente errado na propriedade Tamlin tinha matado o bode e isso o tornava a criatura mais perigosa que eu jamais havia encontrado não sabia muito bem o que pensar dele e falei um pouco contida como está sua mão Tamlin flexionou a mão enfaixada avaliando as ataduras brancas lisas e limpas contra a pele bronzeada não agradeci você não precisa mas Tamlin meneou a cabeça e os cabelos dourados absorveram e refletiram a luz da manhã como se tivessem se originado do próprio sol a mordida do bode foi aperfeiçoada para retardar o processo de cura dos grão feéricos por tempo suficiente para nos matar você tem minha gratidão quando fiz um gesto de indiferença ele acrescentou como aprendeu a atar ferimentos desse jeito ainda consigo usar a mão mesmo com as ataduras tentativa e erro eu precisava conseguir puxar a corda do arco no dia seguinte Tamlin ficou calado quando viramos em outro corredor de mármore inundado pela luz do sol e ousei olhar para ele percebi que Tamlin me avaliava com atenção os lábios contraídos em uma linha fina alguém já cuidou de você perguntou ele baixinho não respondi simplesmente havia muito tempo tinha deixado de sentir pena de mim mesma por causa daquilo aprendeu a caçar de modo semelhante por tentativa e erro observava caçadores quando conseguia não ser vista e então praticava até acertar alguma coisa quando errava não comíamos então aprendi a aprender a mirar foi a primeira coisa que dominei estou curioso falou Tamlin casualmente o âmbar nos olhos verdes brilhava talvez nem todos os traços daquele guerreiro feral tivessem sumido algum dia vai usar aquela faca que roubou da mesa enrijeci o corpo como sabia sob a máscara eu podia jurar que suas sobrancelhas estavam erguidas fui treinado para perceber essas coisas mas consegui sentir o medo em você mais do que qualquer coisa resmunguei achei que ninguém tivesse reparado Tamlin me deu um sorriso torto mais sincero que todos os sorrisos falsos e elogios que me dera antes independentemente do tratado se quiser ter a chance de escapar de meu povo precisará pensar em coisas mais criativas que roubar facas de jantar mas com sua afinidade para xeretar talvez algum dia aprenda algo valioso minhas orelhas pulsaram com calor eu não estava desculpe murmurei mas repassei o que tinha ouvido não havia por que fingir que eu não tinha xeretado Lucien disse que vocês não tinham muito tempo o que ele quis dizer mais criaturas como o bode virão até aqui graças à praga o corpo de Tamlin enrijeceu e ele avaliou o corredor ao nosso redor observando cada visão som e odor depois deu de ombros num gesto contido demais para ser sincero sou imortal não tenho nada além de tempo feire ele disse meu nome com tanta intimidade como se não fosse uma criatura capaz de matar monstros feitos de pesadelos abri a boca para exigir uma resposta decente mas Tamlin me interrompeu a força que parasita nossas terras e nossos poderes ela também vai passar um dia se formos abençoados pelo caldeirão mas sim agora que o bode entrou nestas terras eu diria que é justo presumir que outros poderão segui-lo principalmente se a puca já foi bem corajosa se os limites entre as cortes tinham desaparecido no entanto como eu tinha ouvido Lucian dizer se tudo em Printian estivesse diferente estava diferente conforme Tamlin alegara graças a essa praga bem eu não queria ser pega no meio de alguma guerra ou revolução violentas Tamlin caminhou adiante e abriu um conjunto de portas duplas no final do corredor os músculos poderosos de suas costas se moveram sobre as roupas Tamlin parecia esculpido em músculo e pedra moldado de uma força mais antiga que as árvores que se erguiam altas e as pedras que brotavam do chão cheio de musgo não havia pouco a seu respeito que me fizesse esquecer de que Tamlin era do que ele era capaz do que tinha sido treinado para fazer pelo visto conforme pedido disse Tamlin o escritório eu vi o que havia além e meu estômago se revirou capítulo 13 Tamlin gesticulou com a mão as centenas de velas se acenderam e o que quer que Lucien tivesse dito sobre magia drenada e desequilibrada devido a praga obviamente não tinha afetado Tamlin tão dramaticamente assim ou talvez ele fosse muito mais poderoso no início se podia transformar os sentinelas em lobos sempre que desejava o odor pungente de magia atingiu meus sentidos mas mantive o queixo erguido quero dizer até olhar para dentro as palmas das minhas mãos começaram a suar quando observei o enorme e opulento escritório fileiras de livros em estantes nas paredes como soldados de um exército silencioso e sofás escrivaninhas e tapetes refinados se espalhavam pela sala mas fazia mais de uma semana que eu deixara minha família embora meu pai tivesse me pedido para nunca mais voltar embora a promessa para minha mãe estivesse cumprida eu podia ao menos avisar que estava segura relativamente segura e avisá-los sobre a doença que varria Príncia e que um dia poderia atravessar a muralha havia apenas um método de passar a informação infelizmente essa ação representava tantos obstáculos quanto uma fuga física mas eu precisava tentar preciso de mais alguma coisa perguntou Tamlin e me assustou ele ainda estava atrás de mim não falei caminhando rapidamente para o escritório eu não conseguia pensar no poder casual que ele acabara de demonstrar a indiferença graciosa com que dera vida a tantas chamas eu precisava me concentrar na tarefa diante de mim não era totalmente minha culpa que eu mal conseguisse ler antes de nossa queda mamãe negligenciara muito nossa educação não contrataram uma governanta e depois que a pobreza a pobreza nos atingiu e minhas irmãs mais velhas que sabiam ler e escrever declararam que a escola da odeia estava abaixo de nós elas não se deram ao trabalho de me ensinar eu conseguia ler o suficiente para me safar o bastante para compor minhas letras mas tão mal que mesmo assinar meu nome era vergonhoso era ruim o bastante que Tamlin soubesse eu pensaria em como entregar a carta a elas quando estivesse terminada talvez eu pudesse implorar por um favor a ele ou a Lucien mas pedir para ele para que eles escrevessem seria muito humilhante eu poderia ouvir as palavras típica humana ignorante e como o Lucien parecia convencido que eu viraria espiã assim que pudesse ele sem dúvida queimaria a carta e qualquer outra coisa que eu tentasse escrever depois então precisaria aprender sozinha se quisesse avisar minha família vou deixá-la sozinha então disse Tamlin quando o nosso silêncio se estendeu demais ficou excessivamente tenso não me movi até que ele tivesse fechado as portas me deixando do lado de dentro meu coração pulsava no corpo mas inspirei para me acalmar quando me aproximei de uma estante precisei parar a fim de jantar e dormir mas voltei ao escritório antes que o dia amanhecesse por completo tinha encontrado uma pequena escrevaninha em um canto e peguei papéis e tinta meu dedo traçou uma linha de texto e sussurrei as palavras ela pegou pegou o sapato levantando do recostei na cadeira e percionei a palma das mãos contra os olhos quando suspirei irregularmente quando já não tinha tanta vontade de arrancar os cabelos peguei a pena e sublinhei a palavra lugar com a mão trêmula fiz o melhor para copiar letra após letra na crescente lista que eu mantinha ao lado do livro havia ao menos quarenta palavras ali as palavras estavam mal escritas e quase legíveis eu pesquisaria a pronúncia depois fiquei de pé precisando esticar as pernas a coluna ou para sair de perto daquela enorme lista de palavras que não sabia como pronunciar e do calor permanente que agora aquecia meu rosto e meu corpo imagino que o escritório fosse mais como uma biblioteca pois eu não conseguia ver nenhuma das paredes graças aos pequenos labirintos distantes que ladeavam a área principal e ao mezanino acima coberto de parede a parede com livros mas o escritório soava menos intimidador caminhei por entre algumas das estantes seguindo um raio de sol até um grupo de janelas no canto mais adiante então vi diante de mim um jardim de rosas cheio de dezenas de tonalidades de carmesim e rosa e branco e amarelo podia ter me permitido um momento para absorver as cores reluzindo com um orvalho sob o sol da manhã caso não tivesse visto a pintura que se estendia pela parede ao lado das janelas não uma pintura pensei piscando quando recuei um passo para observar sua extensão não era procurei pela palavra naquela parte da mente quase esquecida mural era isso a princípio não consegui fazer outra coisa que não encarar o tamanho a ambição o fato de aquela obra de arte estar enfiada ali nos fundos para que ninguém jamais a visse como se não fosse nada absolutamente nada criar algo como aquilo ela contava uma história como o modo como as cores e as formas e as luzes fluiam o modo como o tom mudava pelo mural a história de printem começava com um caldeirão um poderoso caldeirão preto erguido por esguia as mãos femininas brilhando em uma noite estrelada e infinita aquelas mãos viraram o caldeirão e dele um brilhante líquido dourado se derramou pela borda não não brilhante mas efervescente com pequenos símbolos talvez alguma antiga língua feérica o que quer que estivesse escrito ali o que quer que fosse o conteúdo do caldeirão foi derramado no vazio abaixo acumulando-se na terra para formar nosso mundo o mapa continha todo o nosso mundo não apenas a terra na qual estávamos mas também os mares e os continentes maiores além deles cada território estava marcado e colorido alguns com retratos entrincados ornamentados dos seres que um dia tinham governado terras que agora pertenciam a humanos tudo isso percebi estremecendo todo o mundo tinha sido deles um dia pelo menos até onde eles acreditavam construído para eles pela portadora do caldeirão não havia menção a humanos nenhum sinal de nós ali supus que éramos tão baixos quanto porcos para eles era difícil olhar para outro painel era tão simples tão detalhado que por um momento eu estava ali naquele campo de batalha sentindo a textura da lama ensanguentada sobre mim ombro a ombro com os milhares de outros soldados humanos enfileirados encarando as hordas de feéricos que disparavam contra nós um momento de pausa antes do massacre as flechas e as espadas humanas pareciam tão inúteis contra os grãos feéricos em suas armaduras reluzentes ou os feéricos preparados com as garras e as presas eu sabia sabia sem que outro painel explicasse ou me mostrasse que os humanos não tinham sobrevivido aquela batalhinha especial o borrão de preto no painel ao lado dele manchado com brilhos vermelhos dizia tudo então via outro mapa um reino feérico muito reduzido os territórios ao norte tinham sido cortados e divididos para abrir espaço para os grãos feéricos que tinham perdido as terras no sul da muralha tudo ao norte da muralha ficou com eles tudo ao sul foi deixado como um borrão de nada um mundo dizimado esquecido como se o pintor não quisesse se dar ao trabalho de retratá-lo avaliei as diversas terras e os territórios agora entregues aos grãos feéricos ainda eram muitos territórios um poder tão monstruoso espalhado por todas as partes ao norte do nosso mundo eu sabia que eram governados por reis ou rainhas ou conselhos ou imperatrizes mas jamais vira uma representação disso do quanto tinham sido forçados a entregar ao sul e do quanto as terras agora estavam amontoadas em comparação nossa terra uma enorme ilha tinha dado benefícios a printian em comparação com apenas a pontinha inferior entre entregue a nós miseráveis humanos a maior parte do sacrifício tinha sido do território mais ao sul entre os sete territórios um total retratado com açafrões ovelhas e rosas terras da primavera eu me aproximei até conseguir enxergar o borrão escuro e feio que representava a muralha outro toque de desespero de desprezo do pintor nenhum limite no território humano nada para indicar quaisqués da cidade ou dos centros maiores mãos encontrei a área aproximada em que estaria nossa aldeia e o bosque que a separava da muralha aqueles dois dias de jornada pareciam tão pequenos pequenos demais em comparação com o poder que espreitava acima de nós tracei a linha meu dedo flutuando sobre a pintura para cima para cima além da muralha até as terras as terras da corte primaveril de novo nenhum limite mas estava cheia de toques de primavera árvores florescendo tempestades inconstantes e animais jovens olhei para o norte e recuei de novo as outras seis cortes de printem ocupavam um retalho de território outonal estival e invernal eram fáceis de distinguir então acima delas duas cortes reluziam e mais ao sul era uma palheta mais suave e avermelhada a corte crepuscular acima com dourado forte amarelo e azul estava a corte diurna e acima dela empoleirada em uma cadeia montanhosa congelada de escuridão e estrelas o amplo e imenso território da corte noturna havia coisas as sombras entre aquelas montanhas pequenos olhos dentes reluzindo era uma terra de belas amortal ou pelo menos os meus braços se arrepiaram eu poderia ter examinado os outros reinos do outro lado dos mares que flanqueavam nossa terra como um reino feérico isolado a oeste que parecia ter saído sem perdas perda territorial e que ainda tinha sua própria lei caso não tivesse olhado para o coração daquele lindo mapa vivo no centro do território como se fosse o núcleo ao redor do qual todo o resto se espalhava ou talvez onde o líquido daquele caldeirão tinha tocado antes de tudo havia uma pequena e nevada cadeia de montanhas dela um imenso pico solitário se erguia livre de neve livre de vida como se as forças da natureza se recusassem a tocá-lo não havia mais pistas sobre o que poderia ser nada para indicar sua importância e imaginei que os espectadores do mural já devessem saber aquele não era um mural para olhos humanos com isso em mente voltei para a minha mesinha pelo menos tinha aprendido a disposição das terras deles e já e sabia que jamais jamais deveria ir para o norte eu me acomodei no assento e encontrei o ponto em que pararam no livro meu rosto se aqueceu quando olhei para as ilustrações que estavam espalhadas nele um livro infantil mas eu mal conseguia completar as vinte e poucas páginas porque Tamlin tinha livros infantis na biblioteca seriam da própria infância ou a antecipação de crianças que viriam não importava eu sequer conseguia lê-los odiava o cheiro daqueles livros o bolor podre das páginas o sussurro debochado do papel a pele áspera da encadernação olhei para o pedaço de papel com todas aquelas palavras que não conhecia abassei a lista formando uma bola com o papel e a joguei no lixo eu poderia ajudá-la a escrever para ele se é isso que está que está fazendo aqui recuei o corpo na cadeira e quase a derrubei e me virei para ver Tamlin atrás de mim com uma pilha de livros nos braços contive o calor que subiu pelo meu peito e minhas orelhas o pânico diante da informação que ele poderia imaginar que eu estava tentando enviar ajuda quer dizer que um feérico está deixando passar a oportunidade de debochar de uma mortal ignorante ele apoiou os livros na mesa o maxilar contraído não consegui ler os títulos que reluziam nas lombadas de couro porque eu deveria debochar de você por uma falha que não é sua culpa deixe-me ajudá-la devo a você pela mão falha era uma falha mas uma coisa era enfaixar sua mão falar com ele como se não fosse um predador feito para matar e destruir agora revelar o quão pouco eu realmente sabia deixar que ele visse aquela parte de mim que ainda era uma criança inacabada e crua o rosto de Tamlin parecia indecifrável apesar de sua voz não ter demonstrado pena endireitei o corpo estou bem acha que não tenho nada melhor para fazer com meu tempo que pensar em formas elaboradas de humilhar você pensei naquele borrão de nada que o pintor tinha usado para retratar as terras humanas e não tive resposta pelo menos não uma que fosse educada eu já entregará muito a eles a ele Tamlin balançou a cabeça então você deixa que Lucien a leve em caçadas e Lucien interrompi em voz baixa mas com suavidade não finge ser algo que não é o que isso quer dizer grunheu Tamlin as garras permaneceram retraídas mesmo quando fechou as mãos em punho na lateral do corpo eu estava definitivamente um caminho perigoso mas não me importava mesmo que ele tivesse me oferecido asilo não precisava cair aos seus pés quero dizer falei com ele mesmo no mesmo tom frio que não conheço você não sei quem é ou o que realmente é ou o que quer significa que não confia em mim como posso confiar em um feérico não não sente prazer em nos matar e nos enganar o grunhido de Tamlin fez com que as chamas das velas tremeluzissem você não é o que eu tinha em mente quando pensava numa humana acredita em mim eu quase conseguia sentir a ferida no fundo do peito conforme ela se abria e todas aquelas palavras terríveis e silenciosas disparavam para fora analfabeta ignorante medíocre orgulhosa e fria todas ditas pela boca de nesta todas ecoando em minha cabeça com a voz de desprezo de minha irmã fechei os lábios com força Tamlin encolheu o corpo e ergueu levemente a mão como se estivesse prestes a estendê-la para mim feire começou Tamlin tão suavemente que eu apenas fiz que não com a cabeça e saí da sala ele não me impediu mas naquela tarde quando fui buscar a lista amassada na lata de lixo ela havia sumido e minha pilha de livros tinha sido revirada os títulos estavam fora de ordem provavelmente foram a criada assegurei a mim mesma acalmando o aperto em meu peito deve ter sido apenas alhes ou algum outro feérico com máscara de pássaro fazendo a limpeza eu não tinha escrito nada incriminador de maneira alguma ele saberia que eu tentava avisar minha família duvidava que ele fosse me punir por aquilo mas nossa conversa mais cedo já tinha sido ruim o bastante mesmo assim minhas mãos estavam trêmulas quando ocupei meu assento na pequena escrivaninha e encontrei o ponto em que havia parado no livro que tinha usado naquela manhã eu sabia que era vergonhoso marcar livros com nanquim mas se Tamelin podia pagar por pratos de ouro poderia substituir um ou dois livros encarei o livro sem ver o emaranhado de letras talvez eu fosse uma tola por não aceitar a ajuda dele por não engolir o orgulho e pedir que Tamelin escrevesse a carta em alguns minutos nem mesmo uma carta de aviso mas apenas apenas para deixar que soubessem que eu estava segura se ele tinha coisas melhores a fazer com o tempo do que pensar em todos em modos de me envergonhar então ele certamente tinha coisas melhores a fazer do que me ajudar a escrever cartas para minha família mesmo assim ele se ofereceu um relógio próximo soou a hora falha mais uma de minhas falhas esfreguei as sobrancelhas com o polegar e o indicador eu for igualmente tola por sentir uma pontada de pena dele do feérico solitário e deprimido alguém que eu tão estupidamente tinha achado que realmente se importaria se conhecesse alguém que talvez sentisse o mesmo talvez entendesse de meu modo humano ignorante e insignificante como era suportar o peso de cuidar dos outros eu deveria ter deixado que sua mão sangrasse naquela noite deveria ter sido mais esperto e não ter pensado que talvez talvez houvesse alguém humano feérico ou o que fosse que podia entender o que tinha o que minha vida o que eu havia me tornado nos últimos anos um minuto se passou depois outro feéricos podiam não conseguir mentir mas eles certamente podiam omitir informações Tamlin Lucy Lucy e Alice tinham feito de tudo para não responder minhas perguntas específicas saber mais sobre a praga que os ameaçava saber qualquer coisa sobre ela de onde viera o que mais poderia fazer e principalmente o que poderia fazer com o humano valia meu tempo e aprendizado se havia a chance separada no segundo andar longe do meu e depois de procurar nos lugares em que ele costumava estar era o último a procurar bati nas portas duplas pintadas de branco entre o mana ele provavelmente conseguia me detectar somente pelo padrão de minha respiração ou talvez aquele olho conseguisse ver através da porta abri a porta devagar o quarto era parecido com o meu em formato mas estava decorado em tons de laranja vermelho e dourado com leves traços de verde e marrom era como entrar em uma floresta no outono mas enquanto meu quarto era todo suave e gracioso o dele era marcado por aspereza no lugar da linha da linda mesa de café da manhã ao lado da janela uma mesa de trabalho surrada dominava o espaço coberta com várias armas era ali que estava sentado usando uma longa camisa branca e calças os cabelos ruivos e soltos brilhando como fogo líquido era um emissário de Tamlin treinado para a corte mas era um guerreiro por mérito próprio não ouvi por aí falei fechando a porta e recostando o corpo contra ela precisei cuidar de uns cabeças quentes na fronteira norte negócio oficial de emissário respondeu Lúcia apoiando a faca de caça que estava limpando que tinha uma cruel lâmina longa voltei a tempo de ouvir sua discussãozinha com Tam e decidi que ficaria mais segura que em cima foi bom saber que seu coração humano se abriu para mim no entanto pelo menos não estou no topo de sua lista de assassinatos olhei atentamente para ele bem continuou Lucien e deu de ombros parece que conseguiu irritar tanto Tam que ele veio atrás de mim e quase arrancou minha cabeça então acho que posso agradecer a você por destruir o que deveria ter sido um almoço tranquilo ainda bem para mim que houve uma perturbação na floresta oeste e meu pobre amigo precisou lidar com com ela daquela forma que somente ele consegue fico surpreso por não ter esbarrado com ele nas escadas agradeço aos deuses esquecidos por algumas pequenas graças que tipo de perturbação Lucien deu de ombros mas o movimento foi tenso demais para parecer despreocupado o tipo de sempre criaturas indesejadas e terríveis causando o inferno que bom que bom que Tamlin estava longe e não estaria ali para me surpreender com o que eu planejava fazer outra pontada de sorte fico impressionada por ter respondido isso falei tão casualmente quanto pude pensando em minhas palavras mas é uma pena que você não seja como Suriel cuspindo qualquer informação que eu queira se eu for esperto bastante para o aprisionar por um momento Lucien piscou para mim então sua boca se repuxou para o lado e aquele olho de metal rangeu e se virou para mim suponho que não vai me dizer o que quer saber você tem seus segredos eu tenho os meus argumentei com cuidado não sabia dizer se ele tentaria me convencer do contrário caso eu contasse a verdade se você fosse o Suriel acrescentei com uma lentidão deliberada caso Lucien não tivesse me entendido como exatamente eu poderia prendê-lo Lucien apoiou a faca e limpou as unhas por um momento imaginei que ele sequer me contaria alguma coisa imaginei se correria para Tamlin e me deletaria mas então ele respondeu eu provavelmente teria uma fraqueza por jovens arvoredos de bétulas no bosque do oeste e galinhas recém-abatidas e provavelmente seria tão ganancioso a ponto de não reparar na armadilha de corda dupla montada ao redor do arvoredo para prender minhas pernas humm não ousei indagar porque Lucien havia decidido ser prestativo ainda havia uma boa chance de ele não se importar em me ver morta mas eu arriscaria por algum motivo prefiro você como grão feérico Lucien deu um risinho mas a diversão durou pouco se eu fosse louco e burro bastante para ir atrás de um suriel também levaria um arco e uma flecha e talvez uma faca exatamente como esta Lucien embainhou a faca que acabara de limpar e a apoiou na beirada da mesa em uma oferenda e estaria pronto para correr como nunca quando o libertasse até a água corrente mais próxima que eles odeiam cruzar mas você não é louco então você estará aqui são e salvo estarei convenientemente caçando pela propriedade e com minha audição superior talvez me sinta generoso a ponto de prestar atenção se alguém gritar no bosque a oeste mas foi bom que eu não tivesse qualquer participação em dizer a você que saísse hoje pois Tam estriparia qualquer um que contasse a você como prender um suriel e foi bom eu ter planejado caçar de toda forma porque se alguém me surpreendesse ajudando você haveria problemas de um tipo totalmente diferente à nossa espera espero que seus segredos valham a pena Lucien disse isso com um sorriso de sempre mas havia uma ansiedade ali um aviso que não deixaram de ver outra charada e outra fração de informação acho bom o fato de você ter a audição superior e o de eu ter habilidades superiores em ficar de boca fechada confessei Lucien deu um riso descarnário quando peguei a faca da mesa e me virei para pegar meu arco no quarto acho que estou começando a gostar de você para uma humana assassina para pegar para pegar a mesa e para pegar para pegar